Positivamente começando e hoje eu tenho aqui como convidado especial Felipe Fogosi, ator, querido amigo que eu não vejo há tantos anos. Que alegria ter você aqui. Bem-vindo. Obrigado, Carina. Prazer estar aqui com vocês nesse podcast incrível que fala, né? O propósito é incrível de falar de Deus. Obrigada. E eu também tô surpreso, né? Porque, enfim, a gente se conhece há tantos anos, né? E agora sabendo que você é de Jesus, é de Deus, é cristã. Eu fiquei muito feliz quando eu soube, assim. Fiquei muito feliz e então tô muito contente de estar aqui. Eu fiquei muito feliz também. Era minha desinformação, porque você é convertido há muitos anos. Desde os 15 anos? Sim. Não é? Conta um pouquinho pra gente. Foi por aí. Então, eu te conheci, você tinha uns 20, 20 e pouquinhos. Não, a gente se conheceu no ano de 2000, naquela novela... Então. É... Vidas Cruzadas, né? 2000. A gente tá em 22, 22, mas 22 anos. Ah, eu tinha 20... 20 e poucos. 20 e... 26. Então. E eu 20, sei lá, 20 e poucos também. Estamos aí. Então, você já era convertido, já era cristão. Já era, já. E eu soube que vem da sua família? Da sua mãe? Não, na verdade, foi meio junto, assim, né? A gente era católico e... Né? A família católica... Tradicional. 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 E eu brinco que, ao mesmo tempo, né? Eu brinco que é apostólica, espírita, esotérica, romana. Sim, sim, sim. Porque... Ia na missa e tal, mas também ia, não sei, xenoê, ia... Fiz provida com 10 anos, mapa astral, enfim, aquela coisa, né? Sim, eu também. Eu sei que coisa é essa. Numerologia e aquelas coisas. Ah, não, tudo que ajuda, né? Você acha que tá fazendo bem, né? A gente acha. É. E... Mas daí, enfim, ela... Ela desenvolveu uma doença, né? Isso foi 89 e... Do coração, quer dizer, né? Alguns anos, ela teve um diagnóstico de que... Assim, seis meses de vida, caso ela não operasse, né? Eles tinham falando que ela tinha que fazer uma operação urgente de transplante de válvula mitral, né? E... Né? Era uma época muito... Foi... Era uma época muito conturbada, porque meus pais tinham se separado aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos. Uhum. Então, eu tinha 15 nessa época, tinha 5 anos. Você morava com ela. Morava com ela, mas assim, teve toda uma questão decorrente da separação, de assim, de queda de... De nível de vida, no sentido, porque a gente tinha um apartamento, vendeu, tinha uma... Uma pezinho na praia, no Guarujá, vendeu também. Sabe, meio que... Sim. Começou a desfazer o pouquinho que tinha, assim, sabe? Sim. Então, era uma época um pouco... De insegurança. Muito insegurança, assim, sabe? E... Mais ainda essa questão... Eu tô falando do meu ponto de vista, né? Sim. Tipo, de repente, minha mãe pode... Sabe, essa notícia vai falecer agora, sabe? Então... Sim. E... Enfim, e ela... E a gente tava fazendo compra de Natal, quando ela... A gente tava numa loja e o... E encontrou um amigo que, na verdade, era amigo dos meus pais. Eu não era nem nascido. E... 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 E ela contou, né? Pra ele... Eles não se viam há muitos anos. Ela contou o que tava acontecendo e... E quando ela... Ele falou... Né? Ela contou da doença, ele falou assim... Não, né? Ele falou assim, né? Você acredita em Jesus? Assim... E ela... Acredita. Não, então... Vamos orar e tal. E... E orou na loja. Aliás, eu tava junto, assim, via aquilo. Então... Pra mim, já foi diferente. Porque tudo que eu conhecia, né? Do... Do catolicismo e tal... Eu nunca tinha visto uma presença de Deus, assim, sabe? No sentido de... Eu via... Não tinha tido essa força, né? É, a manifestação... Através da fé dele... E... E... Claro, né? E ela creu... E... E... E é isso. Ela não operou. Nem precisou operar, nada. Não, ela foi operar em 2005. Isso foi em 89. Nossa. Entendeu? Então... E os caras falaram que ela ia falecer, entendeu? E ela... Enfim, daí ela parou de fumar, ela fumar... Uma série de coisas, assim... Da gente... Né? Aí a gente começou a ir na igreja. Daí eu me converti. Daí foi... Aí, né? Pra mim... Como vocês escolheram na época? Qual igreja aí? A igreja que esse amigo dela conhecia, entendeu? Ele próprio indicou. É. Na verdade, ele era amigo dos meus pais, né? Sim. E aí a gente era uma igreja em Pinheiros, aqui em São Paulo. E foi... Depois a gente acabou indo pra uma outra igreja. Mas foi isso. Foi o tal do primeiro amor, assim. Porque pra mim foi um impacto muito, muito grande, assim, né? De estar na igreja, de estar... Tipo, eu li a Bíblia duas vezes num ano, nesse primeiro ano, assim, sabe? Sim. Um... Né? Eu tava no... Fazendo... Daí, início, eu comecei a fazer teatro. Foi numa época, também, que eu comecei a fazer escola de teatro. Um monte de coisa acontecendo, sabe? Comecei a fazer comercial. E aí, eu comecei a ver essa provisão de Deus, assim, que por mais que a gente... Né? Daí, enfim... Meu pai, né? Eles brigaram. Ele parou de dar pensão. A gente passou um momento... Engraçado que é isso, né? Às vezes, o pessoal fala da conversão. Foi num momento, talvez, mais difícil. Sim. Humanamente falando, né? De... Por exemplo, ela chegou, bateu o carro. Aí, não tinha seguro. A gente ficou sem carro. Começou a andar de ônibus. O momento em que muitas pessoas perdem a fé. Nossa! Né? Que teriam muitos motivos pra você falar. Ah, Deus não tá olhando por mim. Agora eu vou... É. Então, essa época era uma época muito de fé e de... E não tinha... Não tinha medo, assim, sabe? Eu... Sim. E, claro, né? Trabalhava. Ia pra cima, né? Já... Eu trabalho desde os 13 anos, mas... Eu trabalhava de brincadeira em locadora. Eu morava no condomínio no Portal do Morumbi. Trabalhava na locadora ali. E depois... Mas, hoje, eu entendo que já era meio que Deus me ensinando a ter responsabilidade, assim. Porque um pouquinho depois eu tive que trabalhar pra ajudar em casa mesmo, assim, sabe? E... E isso, assim, quer dizer... Estudava num colégio com milionários de São Paulo, assim. E eu ia de ônibus, assim. Pegava e acordava de... Como eu falei, bateu o carro e eu acordava cinco e meia pra pegar busão. Então, assim, uma série de coisas que eu acho que forjou também um pouco o meu caráter, assim, sabe? E eu não... Pra mim, eu não via isso como... Com a amargura, assim, sabe? Sim. Eu lembro que tinha... Aí, enfim, a gente... Eu tava nessa época morando em Moema e tinha uma reunião de oração. Na verdade, era um ensino bíblico. As terças-feiras, na Juscelino Kubitschek, da Márcia, que era lá da Palavra da Vida e tal. E eu ia a pé. Eu ia a pé, assim, lá de Moema até... Era... Enfim, não era longe. Mas pra mim era tão prazeroso, assim, sabe? Tá andando e tá... Ou falando com Deus, assim, sabe? Sim. Tá... Então, assim, e logo depois as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Profissionalmente, assim. Inclusive, eu já dei alguns... Enfim, né? Não sei se eu dou testemunho... Acho que eu vou falar de coisas, talvez, que eu nunca tenha falado em testemunho aqui. Porque, né? Eu já dei em várias igrejas. Tem testemunho no YouTube e tal, mas... Conta pra nós também. Mas às vezes eu não entro em tanto detalhe. Porque eu fico, às vezes, achando que pode parecer meio apelativo, sabe? Não tem coisa que eu nunca gostei de falar pra... Ah, parece que você tá querendo que as pessoas tenham pena de você, entendeu? Então, tem coisa que eu nunca falo, assim. Mas essa questão, assim... A gente realmente teve momentos de depender de cesta básica da igreja, assim, sabe? De... Enfim, né? A gente já não tinha mais apartamento, né? Então, do proprietário do apartamento querer despejar a gente, sabe? Assim... E aí, tipo, quando tava pra vencer o aluguel no mês... Tem algumas histórias de milagres bacanas, assim. Então, por exemplo, tinha um quadro que minha mãe tinha... Da época, né? Que as coisas estavam bem e tal. E eu não sei... Olha só, eu não sei como, né? A gente não tinha grana pra pagar o aluguel. E aí, ligou alguém do nada procurando o quadro. Eu falo assim, ah, vocês têm um quadro? Eu tenho, eu tenho. Daí, ela vendeu o quadro e deu pra ter um respiro de alguns meses, assim. Porque era um quadro de um pintor bacana, assim, sabe? Então, assim... Você vê que nunca é do nada, né? Nunca é do nada, né? Já é Deus fazendo. E é assim, né? Por exemplo, também, quando... Teve algumas vezes, acho que umas três ou quatro, que... Quando a gente tinha aquele dinheiro, né? Que tava... Ia durar alguns meses, assim. E ia acabando, ia acabando. E aí, não tem, não tem. E aí, eu pegava um comercial, que entrava um dinheiro, que dava mais uns três, quatro meses, assim, de respiro, sabe? Então, teve alguns anos, esses primeiros anos da caminhada com Deus, que, novamente, né? Não era nada do... Era de deserto, mas um deserto onde Deus vai te ensinar, entendeu? Vai te tirar todo o padrão mental de lixo do mundo, do que você acha, de conceitos, né? Então, eu lembro, né? Por exemplo, eu era classe média, nunca fui rico, mas estudei no Puridoma, estudei sempre com amigos, e nessa época, quando a gente era mais novo, não tinha essa bobagem de dinheiro, de ostentação. Agora, no colegial... Você se sentia diferente das pessoas com que você convivia? Quando, depois da conversão? Sim. Então... Na escola, na faculdade... Ah, sim. Então, e aí o que acontece, né? Aí, eu estudei, da segunda série até a oitava no Puridomas, nessa escola, e daí o que aconteceu? Eu tinha um irmão mais velho, ele foi, quando abriu, a gente ainda morava no Portal do Morumbi, aí abriu um Objetivo Morumbi, e o meu irmão foi estudar lá, e aí a minha classe meio que se desfez, na oitava série, e os amigos, um monte de amigo meu lá do Portal foi pra estudar no Objetivo, e eu falei, ah, eu vou estudar lá também, que, a princípio, fala, pô, você vai sair de um colégio que era mais forte pra ir, né, mas, falei, tudo bem, eu quero... mas, lá, eu vi que eram, assim, tinha muita dessa galera repetente, mas, assim... Compromisso? É, não tinha tanto compromisso, mas, assim, meio pleboizada, assim, então, eu lembro que, pô, os caras indo com o Golf GTI, que na época era o auge, e eu, né, no segundo ano, tava indo, como eu falei, a gente já não tinha, tava indo de busão, entendeu? Mas, pra mim, não tinha diferença, assim, sabe? Então, já foi uma coisa de, tipo, desapegado, essa coisa de... Material, né? Material, de status e de grana, entendeu? Pra mim, começou a me dar uma coisa de trabalho, entendeu? E de... Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer teatro, então, na escola eu era amigo de todo mundo, só que eu era um cara meio diferente, né, porque, né, pros meus amigos, né, da galera da pleboizada, né, eu fazia teatro, eu saia do Morumbi, que era a escola lá, e eu pegava dois ônibus pra cruzar a cidade pra ir à tarde fazer o curso de teatro, que era no bairro da Liberdade, perto do centro, né? Mas tudo isso, pra mim, era, de novo, uma aventura, né, uma descoberta, assim, com, sabe, 15 anos, era descobrir o mundo e com Deus. E, é... Mas essa coisa de, eu lembro que, né, na época, né, isso, 89, 90, o Evangelho no Brasil ainda tinha, era muito desconhecido, as pessoas não entendiam, hoje é mais... Aberto, né? Aberto, mais aceito, não é coisa, não é IT, né? Naquela época, era só, o pessoal achava que todo mundo era o irmãozinho da Assembleia, sabe, assim? Então tinha um preconceito, né? Ainda tem hoje, de certa forma, mas menos, né? Mas eu lembro que, eles não entendiam muito bem, porque eu tinha uma bibliazinha daquela dos judeões, que é uma bibliazinha de bolso, né? De pequenininha. E no intervalo, no recreio, né, eu chegava lá na quadra, onde tava todo mundo, né, e eu pegava e ia ler, né, e eu dizia, o que que você tá, você tá lendo a Bíblia, né, tipo... E daí, mexe, meu apelidário era de Clark Crente, assim... Ah, sim, que era o, tipo, estudioso, né, meio... É, né, porque, enfim, eu usava óculos, aí, Clark Crente, né, e... Mas, enfim, é... E era muito bacana, e nisso, comecei, né, a fazer alguns comerciais, e... E nessa igreja, aí, já fui pra uma outra igreja, muita coisa acontecendo muito rápido, né, logo nesse primeiro ano da... Cada ano dessa conversão, cada ano era muita coisa acontecendo, né? Então, depois eu fui pra uma igreja lá em Osasco, que chamava Vida Nova, e também, logo no comecinho, quando ainda era num colégio estadual, não tinha nem sede própria, também pegava busão pra ir pro Osasco, pra ir no culto, tinha um monte de amigo da granja, que quem não conhece, quem não é de São Paulo, mas assim, é longe de São Paulo, pegava busão pra ir pra vigília, pra ir pra reunião de jovens, mas tudo com muita alegria, assim, sabe? E aí, quando... Aí, enfim, né, eu já tava, já tinha me formado, ah, detalhe, no terceiro colegial, a gente não tinha mais grana pra pagar a minha, né? E aí, eu fui tentar uma bolsa, né? E aí, o último ano foi com bolsa de estudo, assim, eu ganhei uma bolsa do colégio, porque eu era um bom aluno, né? E, então assim, eu vi o favor de Deus, assim, apesar de... Na verdade, foi um tempo de aprender a depender de Deus, assim, sabe? De depender mesmo, né? Desenvolver fé, entendeu? De, não tem nada, e agora? De onde que vai vir? Então, às vezes, eu acho que o pessoal acha que eu tenho cara de rico... E de reconhecer, né? De ser grato por tudo. Não é que você passou por algumas situações, assim, né? De dificuldade, por exemplo, né? Então, isso me amadureceu bastante, assim, né? De aprender a confiar em Deus e... Enfim, né? Novamente, essas coisas, né? Quando, sabe, as coisas estavam faltando, faltando, a gente via a provisão de Deus, assim, sabe? E a fé é isso, a gente, né? Se fortalece a nossa fé nesses momentos de desafio. Não é quando a gente ora e já recebe aquilo que a gente quer. E é maravilhoso a gente ter essas oportunidades no início da nossa caminhada, da nossa conversão. E Deus vai dando essas oportunidades pra gente, que muitas vezes a gente não reconhece. Fala, mas eu comecei a andar com Deus, tô passando por tanto momento difícil, mas cada passo que a gente dá e que a gente confia, a gente cresce, amadurece, cria raiz. E é incrível. Eu acho que é diferente pra cada um, porque cada um é cada um, né? Cada vida é uma vida, mas na sabedoria de Deus, ele sabe exatamente o que cada um precisa, tem que passar pra desapegar, né? Pra abrir mão, pra tirar padrões errados antigos, né? Ah, de repente você confia, sei lá, em alguma coisa, em vez de confiar em mim. Então, foi isso, né? E aí, com 17, quando eu já tinha me formado, eu tava começando a fazer cursinho, eu sempre gostei de arte, eu sempre desenhei, sempre, eu ficava na classe, aqueles que ficavam desenhando. Então, eu achava que, apesar de fazer já o curso de teatro e de fazer comercial, era uma época, né, final dos anos 80, começo dos anos 90, que não tinha internet, não tinha TV a cabo, você só tinha a Globo no Rio. Então, pra mim, era impossível, entendeu? Era fazer um, viver como ator, trabalhar como ator, né? Então, era uma coisa que eu gostava, que tinha prazer demais em fazer, mas era muito distante. Então, eu achava que a coisa mais próxima seria fazer publicidade, porque aí eu achava que eu ia estar fazendo alguma coisa criativa, que envolvesse criatividade, né? Mas... Nessa época, né, que eu tava nessa indecisão, assim, de adolescente, né, de o que você vai... Eu fui conversar com o meu pastor na época, né? Marquei um gabinete e tal. Pra isso, porque eu sentia no coração que eu tinha alguns caminhos, assim, e eu não sabia exatamente qual que era a vontade de Deus, né? Eu queria... Eu queria saber, né? Tudo certo. A vontade de Deus pra minha vida, assim. E aí, a gente conversando e tal, eu falei, na mesma época também, o pessoal da Jocum tinha ido na igreja, eu também tinha ficado com essa coisa, nossa, de ser missionário, de ir pra África, de... Então, era uma coisa que também queimava no meu coração. E, enfim, eu contei pra ele tudo isso. Olha, né, eu não sei se Deus... Porque, apesar disso, né, tem essa coisa... Ah, você vai estar no meio artístico, do teatro, né? Ainda mais naquela época, né? Então, eu falo, será que isso é da vontade de Deus? Será que é uma coisa minha, do meu ego? É um desejo só meu, né? Enfim, e na expus isso, a gente conversou, e ele falou, olha, o principal que você está fazendo, que é você não decidir, você está se submetendo, querendo buscar a vontade de Deus, né? Você está aqui conversando comigo, é porque você está... Você não decidiu, ah, não, é isso que eu vou fazer, Deus abençoa, né? É, que Deus... Entendeu? Você está buscando, você está querendo saber, e, enfim, vamos orar, e Deus vai conduzir, né? Saber esperar, né? É, e foi assim. Então, a gente orou e tal, e não lembro exatamente quanto tempo, sei lá, mas foi tipo um mês e meio, dois meses, por aí, a agência, né, que me chamava para os comerciais, entrou em contato, e isso eu já tinha meio que, depois disso, meio que desconectado, tanto dessa coisa artística, e estava mais focado realmente no, na coisa da faculdade, né? Do fazer o cursinho e tal, e a agência me ligou e falou, olha, a Globo está vindo para São Paulo para fazer um teste para uma minissérie que se passa em São Paulo. Então, saúde, eles querem ter atores de São Paulo, né? Com sotaque, com jeito de São Paulo, você quer fazer um teste, né? Assim, então... Então, para mim, aquilo foi, sabe assim, falei, né, falei, claro, mas ainda não... Ainda tinha uma dúvida, ainda pediu uma resposta, né? Foi uma... Eu acho que, se fosse antes de eu ter feito a oração, eu ia ter ficado tão... Né? Entusiasmado, né? Que até ia ser ruim. Mas aí eu já estava com uma paz, assim, sabe? Mas foi uma... Do nada, sabe? Literalmente, aqui uma porta aberta, assim. Enfim, e aí, né, fiz, fiz o teste, né? Tive um monte de gente, passei e tal. E Deus... E eu entendi, desde aquela época, que tinha um propósito, entendeu? Que... Que juntou a coisa, né? Eu falei da questão de missionário. Sim. Porque, na época, né, tinha um grupo, lá na Globo, de funcionários, cristãos, mas era gente de dentro da empresa, né? Não era ninguém... Nenhum artista, não. Só tinha, na época, o Dedé Santana, né? Eu lembro, acho que o Jesse Valadão se converteu depois, tinha o Nelson Ed, mas, assim, numa novela da Globo, não tinha ninguém, né? Então, assim, e eu, e Deus, assim, eu posso contar aqui, se você quiser, algumas passagens que... Eu dei muita Bíblia lá dentro, entendeu? Pra pessoas, que às vezes eu olhava e falava, por exemplo, o Falabella, algum que... Ah, não, mas eu falei, não, eu vou... Dei uma Bíblia, entendeu? Vários diretores lá dentro, pessoas, inclusive acima de diretores, diretores de núcleo, assim, e... E além disso, né, também muito, muito... em congressos, em igrejas, em atletas de Cristo, em reuniões, sabe, dei testemunho em vários lugares do Brasil, porque eu entendia que... Sabe aquela coisa meio no livro de Esther, quando fala, Deus te chamou pra esse momento, te levantou pra... Então, assim, eu entendia que não era uma coisa só pra mim, porque, ah, era o meu desejo de me realizar como ator. Levar pra lá. É, e de estar... As pessoas mudarem o olhar, desmistificarem a questão. Na época, eu falo assim, pô, o cara tá na Globo, e ele é cristão, ele aparece na Caras, por exemplo, eu fiz uma matéria de... Isso foi em 90, eu tava fazendo uma novela chamada Corpo Dourado. Você podia ter me dado uma bíblia na época que eu te conheci. Foi rápido também, a gente só fez uma cena lá, né? A gente lembra, a gente só fez uma cena só. Mas... Mas, olha, eu vou te falar, você sempre foi diferente no meio artístico. Eu falo porque você sempre foi super respeitoso com todo mundo, com as mulheres, com os câmeras, com... Era algo que se comentava mesmo. Falo, poxa, esse menino é diferente, ele é gentil, ele é educado. Eu achava, eu não sabia o que era, eu achava que era algo da sua família. Minha mãe já tinha uma admiração por sua mãe, e daí minha mãe falava, não, é porque ele é um menino de família, ele é bem criado, bem educado, mas tinha algo mais. Já tinha desde aquela época, e realmente, você fazia a diferença. E é isso que a gente fala, a gente pode fazer a diferença em qualquer ambiente que a gente for. Se a gente tiver como base, a palavra de Deus, a gente tem que se espelhar na Bíblia para que a gente seja espelho para outras pessoas. E você fazia isso já, eu não sabia o porquê. É, eu atribuo totalmente a Deus, assim, a temor de Deus, você falou, por exemplo, essa coisa de procurar respeitar, né, porque às vezes você está numa posição de... Você pode tirar vantagem, de repente, numa cena, entendeu? E se aproveitar, tirar uma casquinha. Sim, sim. E eu nunca, sabe, eu nunca procurei fazer isso. Então nunca foi de falar besteira, brincadeirinha, sempre foi super educado mesmo, assim, gentil, né? Isso, enfim, daí também vamos chegar na parte que eu briguei com Deus e que fiquei distante, assim. mas é, eu, eu, para mim, eu sabia que eu estava num ambiente, bom, um mundo é o tipo, porque às vezes as pessoas também, elas criam uma imagem da coisa da televisão que não é verdade, né, porque assim, tem muita coisa que acontece no meio artístico, mas tem muita coisa que acontece no mercado financeiro, em banco, em hospital, então assim, o mundo é o mundo, né? Eu falo, as pessoas mistificam às vezes um pouco essa questão do meio artístico, de, ah, é uma loucura total, não, você vai loucura em qualquer lugar, na escola, você vai na escola, vai na bala, loucura tem no mundo em qualquer lugar, né? Mas, mas, é, eu sabia que era um lugar assim, por exemplo, né, que tinham, sei lá, tinha um diretor que, que sempre, foi muito simpático comigo, diretor de núcleo, né, Mário Lúcio Vaz, assim, muito, o senhor muito simpático, mas, bom, não sei se eu devia ter falado o nome dele, mas enfim, também, ele, ele na sala, ele tinha um monte de imagem, de cristal, coisa, que para as pessoas é meio normal, andava sempre de branco, e eu, eu dei uma bíblia para ele também, eu acho que ele, quando eu dei, ele falou, quem que é esse menino? Primeiro que eu era um menino, eu acho que ele viu a ingenuidade, a minha, tipo, falou a ingenuidade, e ele aceitou, assim, sabe, ele foi um, ele não, ele não rejeitou, e aquela história, a palavra não volta vazia, né, porque, em algum momento, em algum momento, entendeu, então, então, eu tenho essa consciência, completa, assim, de que, de que, eu estava, Deus estava me usando, tinha um propósito ali, né, eu sei que, às vezes, eu ia em alguma igreja, né, como eu falei, dar um testemunho e tal, e daí, tinha alguma irmãzinha a mais, falava assim, não, mas como é que você está na televisão, né, isso é, é do diabo, né, e, enfim, eu, é, entendi, assim, né, essa, essa repulsa, mas, ao mesmo tempo, eu, durante esses, meus 30 anos de carreira, né, artística e tal, eu acho que, assim, a, a, a igreja, ela tem que ocupar, né, a igreja, ela, ela deveria ver a arte, como missão, produzir conteúdo, né, e, claro, isso tem mudado ao longo dos anos, né, isso eu estou falando em uma época que, né, a Record hoje faz novelas bíblicas, né, como que você escolhe hoje os personagens? Você, você coloca, ó, algo, é, assim, os teus valores em cheque na hora de escolher um personagem? Eu não, eu não, hoje eu não faço mais, assim, não precisa ser explicitamente, no meu material que eu faço, nos livros que eu faço, eu tenho controle, então, todos que eu faço, é, tem conteúdo, tem uma mensagem, eu faço, assim, para o público normal, mas tem uma mensagem cristã, né, tem uma mensagem, que não é nada niilista, sabe? Agora, quando eu recebo um convite, eu, sabe aquela história da, né, qual que é a moral da história? Eu leio o roteiro e falo assim, o que que tá propondo, entendeu? Então, se a, se, se alguma coisa vai ferir os teus valores, se eu me coloco no lugar do, do, do espectador, assim, tipo, ah, no final dele assistir isso aqui, o que que, qual que vai, o que que vai levar ele a refletir? Sim. Entendeu? Então, se for alguma coisa que eu, que realmente vai contra aquilo que eu acredito, eu agradeço e não participo, né? Você já negou o personagem? várias vezes, várias vezes. E, e é, claro que, né, eu falo educadamente e tal, muitas vezes as pessoas não entendem, porque eu já, já, já disse não pra seriado, pra, pra, pra filme, é, tem gente que não, né, as pessoas não entendem, mas é isso, né, é, eu sou responsável pelo aquilo que eu ajudo, hoje eu tenho esse entendimento, né, trazer no mundo, né? E, e também essa coisa de, eu, eu vejo, hoje a carreira, novamente, como, como uma coisa que Deus me deu, né, então, é, é de Deus, né, então, antes, quando eu era mais novo, eu tinha, né, uma coisa de, ah, não, tem que, tá, né, competindo no mercado, pra ter, pra tá, né, o nome lá, no auge e tal, então, hoje eu já não tenho, né, até porque, enfim, também, Deus me permitiu, sabe, fui campeão de cartas da Globo, fui protagonista de novela, fui, fui no Faustão, fui na Xuxa, entendeu, já, é, e eu entendo que, hoje em dia, isso, né, quando, de novo. Quando que as pessoas almejam tanto, né, essa fama, essa coisa, e a gente, quando tá lá, percebe que não é isso, realmente, que traz a felicidade, você estando lá, e tendo, né, essa percepção mais clara ainda, e sabendo o que dá sentido na sua vida, você pode circular por tudo aquilo, sem esquecer, né, do mais importante, né, eu acho que é. É, é, e eu, é isso, né, que momento que você esqueceu de Deus, que você se revelou com Deus. Então, e aí o que acontecia, né, era uma época que, é, não tinha, vamos dizer, muitas, eu pelo menos, né, não consegui encontrar uma, uma, muitas meninas, assim, compatíveis, no sentido de, é, de, vamos dizer, que tivesse uma, valores mesmo, valores, é, mas, e, né, hoje, de novo, né, você tem, você tem, sei lá, últimos 160 milhões de brasileiros, né, evangélicos, acredito que hoje tenha muito mais, né, mas, então, era uma, era uma área que, pra mim, sempre foi complicado, porque eu acabava, né, também jovem, tinha muito assédio, e conhecia, meninas, que humanamente, é, me atraíam, eram interessantes, só que não tinha a questão espiritual, né, e aí eu tentava, que é a história do namoro missionário, tentava, é, levar pra igreja, né, e, e isso, me frustrou, algumas vezes, assim, né, me frustrou, e eu, é, ficava, ficava triste, né, ficava triste, até que, enfim, que eu tive um relacionamento, que, que, que eu acho que tudo é aquela história, né, permissão de Deus, que, era meio isso, assim, acho que Deus falou, você tá meio que insistindo nessa história, tá bom, você, e meio que eu, me, me quebrei a cara, porque, esses outros, nunca teve questão de traição, e tal, e, nesse, sim, entendeu, é, enfim, era uma, uma menina, uma modelo, e, ela viajava muito, e tal, enfim, descobri que ela, era amante de um milionário, enfim, aquilo me, me, me machucou bastante, assim, e, paralelo a isso, né, meu pai faleceu, e, aí, eu, sempre quis morar fora, sempre quis morar nos Estados Unidos, né, estudar lá, e, na verdade, fazer cinema lá, né, trabalhar como ator lá, e, eu, acreditava que, da mesma forma que Deus tinha aberto as portas aqui no Brasil, que isso, iria acontecer, necessariamente iria acontecer, né, enfim, eu fui, fiquei dois anos lá, foi incrível, aprendi demais, e tal, mas, né, cheguei a fazer comercial também, e tal, mas, não, 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 não fiz nenhum trabalho que, é, valesse a pena eu abrir mão da, da minha carreira que eu já tinha aqui no Brasil, pra ficar lá, né, mas, quando eu voltei, pro Brasil, depois dessa temporada, eu, não sei, uma chave virou, e eu, falei, eu, aquela história, né, sabe, de você, fala, pô, o cara que não, né, Deus, não busca a Deus e tal, as coisas, Deus tá, né, as coisas estão acontecendo, e, e é isso, né, né, cansei, um pouco, tudo isso, né, eu, eu, tento contextualizar pra cabeça do, né, do jovem, eu acho que eu tinha 27, 28 anos, porque também, é, dentro da, da empresa eu acabei sabendo que, ah, essa, essa coisa do bom moço, é, tinha, pessoas que, outros diretores que, que tinham preconceito e tal, então, eu falei, não, agora eu vou, vou, chega, eu vou ser, vou mudar, vou mudar, entendeu, graças a Deus, nunca me envolvi com droga, né, com bebida, com nada disso, porque, acho que Deus, colocou no meu coro, nunca, né, isso nunca, agora, essa questão, por exemplo, de, de relacionamento, foi um, um tempo muito, ruim, assim, né, no sentido de, e você pedia, continuava pedindo, por direcionamento, ou foi na hora, você foi indo, não, eu falei que eu tinha virado ateu, entendeu, vai indo pela emoção mesmo, eu, hoje eu entendo que, por exemplo, a, a mágoa, né, que essa, dessa, que essa, essa menina me deixou, assim, eu acabei, transferindo pra Deus, não, não só pra Deus, pra outras, ah, pra outras também, pra outras mulheres, assim, no sentido de, eu, meio que deixei de acreditar, que era possível, ter um relacionamento, amoroso, assim, sabe, eu comecei a achar, que era tudo interesse, pra mim, as mulheres eram todas interesseiras, assim, sabe, então, passou uma coisa de só usar, entendeu, só usar, é, como se fosse dar o troco, né, tipo, quer saber, fui usado, agora, vou encarar como algo superficial, não vou me envolver, e a vida é assim, assim, eu não me machuco, o que é uma, uma ignorância, porque você acha que você não tá se machucando, mas aí que você tá se machucando mais, entendeu, porque você, eu, eu sempre tive, né, com, enfim, né, também parece que eu vou ficar aqui contando vantagem, né, mas assim, eu sempre fui muito romântico, assim, de fazer, na época que não tinha grana, assim, tipo, né, voltando da adolescência, eu tinha uma namoradinha, eu fazia, desenho, não tinha, fazia, comprava, como é, fazia, como que é aquele, Durepox, fazia um Snoop, eu fiz um Snoop, de Durepox, pintei, entendeu, porque não tinha grana, mas daí eu dava, e eu sei que tinha muito valor, assim, claro, né, depende da mulher, tem mulher que dá valor pra isso ou não, mas eu era, eu era romântico nesse sentido, assim, de, né, de alterações, né, de querer agradar, isso, isso matou, então eu virei, assim, eu deixei de ser, é, fiquei aquela história do, 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 de estar na pista, de ser pegador, entendeu, e, é, e quando que você percebeu que você tava indo pro caminho, que não ia te levar, a, a felicidade, então, aí, 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 quando, já, eu fiquei mais ou menos uns, uns 10 anos, distante, assim, né, só que, eu tinha uma espiritualidade, né, você se sentia feliz nesses 10 anos? Então, eu, eu procurava não pensar nada em Deus, assim, sabe, eu, eu sabia que ele existia, mas eu, eu, ignorava, entendeu, e, e, acabei, querendo dar vazão a essa espiritualidade, estudando outras coisas, né, aí, fui fazer isso da alquimia, fui em Rosa Cruz, e, de certa forma, muita coisa que, que hoje eu uso esse conhecimento que eu ganhei nesses anos aí, de ver, né, internamente, mas, aí, quando foi 2012, eu, finalmente, eu conheci uma moça que eu achei que a gente ia casar, que a gente, é, só que, tava distância da igreja, não tinha nenhuma questão, né, da igreja, porque antes tinha isso, né, que eu terminava os namoros, porque, quando, finalmente, eu entendia que elas não iam se converter, não queria mais, não tinha pra onde seguir. É, sofrendo, porque eu gostava, mas, assim, entendeu, às vezes, depois de um ano, e meio de namoro, entendia que, realmente, ela não, não que ia se converter, aí, é, meio que eu terminava, mas, eu, sempre, ficava, meio que triste com Deus, assim, sabe, e, então, quando eu conheci essa moça, é, não, não tinha como eu culpar Deus, porque, Deus não tava na, na, na história, né, eu tava, eu tinha, tava escolhendo, e tava, enfim, e, e acabou que, que não deu certo, né, e, e, isso, pra mim, foi um, foi um baque, assim, também, porque, foi tipo, não adianta você agir sozinho, também, que, é, é, e, 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 foi, a primeira vez que eu fiquei, sei lá, próximo a uma depressão, eu acho, assim, sabe, né, de, nunca tomei remédio, mas, eu entendo que, fiquei muito triste, assim, assim, sabe, de não sair de casa, não, tinha uma época, né, disso, ia sair, na balada, e, né, e, fui procurar uma terapia, né, porque eu, tava, tava mal, assim, sabe, tipo, não via, falei, agora, né, e, e, aí, enfim, é, uma terapeuta, que não era, não era cristã, nem nada, era, inclusive, algumas coisas esotéricas, assim, mas, né, com, aquela história, boas intenções, querendo me ajudar, e tal, foi bom, só de ter alguém pra falar, sempre é bom, e, mas, aí, ela falou, bom, então, ela me indicou uma reunião de alquimia, né, e, aí, eu comecei a frequentar, e, tal, e, meio que sempre com o pé atrás, porque eu, 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 sabia o que, né, eu vivi 15 anos intensamente, assim, sabia que não era muito esse o caminho, mas, dando pregando, dando testemunho, lendo a Bíblia, eu sabia, né, meio que tateando, assim, sabe, qualquer coisa que eu, ah, não, isso aqui, sei lá, é satanismo, entendeu, então, mas, eram coisas que eu sabia que, tava ali, tava na, tava no fio, assim, sabe, na beirada, na beirada, e teve um dia, né, dessa, numa dessas reuniões, aí, de, de alquimia, que, que foi aqui no Ipiranga, e tal, de novo, as pessoas, sempre com boa intenção, as pessoas acham que estão, né, sim, e, aí, na, na ritualística, era uma, era a lua cheia, então, tinha toda uma coisa ritualística, e tal, e, e o, o, o mago, né, fazendo umas invocações, lá, em latim, e tal, e ele começou a invocar um nome de, arcanjos, e eu conhecia tudo aquilo, né, porque, né, de novo, tinha tudo no histórico, e tal, e, aí, numa dessas reuniões, ele, ele começou a invocar, né, Cristo, Cristo, e a gente tinha que repetir, né, só que, não é, não é Jesus Cristo bíblico, é o, é o Cristo da Gnose, que na verdade é, é Lúcifer, pra eles Cristo e Lúcifer é a mesma coisa, né, enfim, mas, olha só como Deus é, né, então, naquele lugar, numa, né, numa, cerimonial de magia, de lua cheia, eu comecei a chorar ali, entendeu, só de falar Cristo, 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 porque pra mim era Jesus Cristo, assim, sabe, ele apareceu, ele, o Cristo, tu te tocou naquele momento, o Espírito Santo quebrou meu coração, acho que falou assim, tá, você deu uma volta, agora, tá bom, chega, sabe, você, então, é hora de voltar, e eu digo assim, não foi, não foi decisão minha, eu, literalmente, tive uma, sabe, desabei de chorar lá, sabe, e eu acho que as pessoas, sei lá, falaram, nossa, ele deve ter emocionado, não, era isso, tava profundamente ali, Deus trabalhando comigo, e daí, quando eu tava voltando pra casa, dirigindo, né, eu, falei, cara, o que que eu tô fazendo, né, eu sei, eu conheço Deus, sabe, eu tô dando murro em ponta de faca, né, porque eu, eu tô de birra, eu tô de mal, né, com Deus, porque, sabe, eu achava que ele tinha que fazer do jeito que eu queria que fosse, entendeu, não é porque ele fez uma vez na minha vida que eu achava que tinha que fazer de novo, porque, né, quando a gente acha que ele tá demorando, a gente quer sair correr, né, isso que eu falo, eu vou fazer do meu jeito, acho que eu já entendi, só que a gente tem que voltar, e daí atrasa mais ainda, então é isso, eu acho que, eu entendo, né, é, eu não, né, eu não gosto de fazer esses exercícios, ah, o que que eu acho que seria na tua vida se isso não tinha, não, é, é o que é, mas assim, e Deus transforma o mal em bem, porque eu sei que, né, desses dez anos, primeiro, me fez ser muito mais, julgar menos as pessoas no sentido de quando, antes, né, desse tempo, eu tinha um, acho que um orgulho religioso, no sentido de quando, ah, a pessoa se desviou, né, tipo, ah, então não se converteu, entendeu, porque como vai se desviar? não existe isso, não converteu de verdade, não converteu de verdade, entendeu, então eu tinha uma, uma visão, meio, orgulhosa, assim, né, no sentido de julgar, eu acho que as pessoas, então, eu, acho que Deus permitiu que, eu passasse por situações, por exemplo, né, meu pai, a separação dele, né, teve, teve adultério, e era uma coisa que sempre foi difícil, e daí, nesses, nesses dez anos, nossa, o que eu adulterei, assim, o que eu saí com mulher casada, o que eu, que é uma vergonha, entendeu, que é uma coisa que, que hoje, certo, claro, né, que eu não acredito, Deus não, mas assim, eu plantei errado, e eu ainda colhi errado, entendeu, de certa forma, porque, ah, né, é isso, e a vida é isso, a gente tem que entender que existem leis espirituais, né, você planta errado, você colhe errado, entendeu, então, mas me fez o que, também, claro, é um processo de aprendizado, você vai, a gente vai aprendendo, conforme a gente vai envelhecendo, né, geralmente, quando você é mais novo, você, tudo isso, você é um pouco, né, também mais cabeça dura, você acha que você sabe tudo, né, quer sentir na pele, é, e, enfim, e, então, Deus, Deus, é a graça de Deus, né, a misericórdia de Deus, e o que que ele, o que que ele tem, o plano dele para a nossa vida, que por mais que a gente, né, a gente, ele, ele vai conduzindo, né, ele vai conduzindo, depois desse retorno, né, a presença de Deus, a busca pela palavra de Deus, é, como tem sido, até agora, você chegou a se sentir distante ainda, você, é, mudou a tua forma de comprometimento, você passou a ler mais a Bíblia, o que que mudou, pra você, ou foi só a tua vivência mesmo que te fez perceber? O que mudou, eu acho que é uma, é uma fase, é uma época da vida, né, uma dispensação, né, é um, eu acho que é um momento diferente, assim, de, eu, eu vejo a vida, isso, como, cada vida é uma, a minha vida é a minha vida, a minha história é a minha história, mas eu acredito que Deus, né, ele vai trabalhando em momentos na nossa vida, né, conforme a gente lê a Bíblia, né, tem personagens bíblicos que, se encaixam perfeitamente, às vezes, às vezes, você lê a vida dele inteira, meio que aparece, né, sei lá, Davi, Davi, a gente começa a ver ele garoto, você pega até, né, a vida inteira, outros personagens não, você pega um, você pega um momento da vida dele, né, sim, e, ou, sei lá, José, né, às vezes tem coisas na vida dele que acontecem durante um período, períodos enormes de tempo, que ali são dois versículos, três versículos, e você não entende, às vezes, o tempo, né, de que a pessoa despera, de, de, né, cadê Deus, né, então, né, Elias, né, que é um dos maiores profetas, que foi arrebatado, diz que teve uma hora que ele ficou deprimido, que ele quis morrer, né, cadê Deus, né, um cara que, há pouco tempo atrás, enfrentou, né, todos os, os sacerdotes lá, né, de, 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 baal, de repente, fica com medo de uma mulher, assim, vai fugir, vai se esconder, então, né, é isso, a gente é humano e Deus vai trabalhando, né, vai trabalhando na gente, então, é, hoje, eu acho que, eu tô com 47, eu acho que eu tô muito mais maduro, né, espero que ano que vem esteja mais, e que ano que vem, o próximo mais, mas, eu, eu, hoje entendo que, que é isso, assim, que, eu tô aqui, né, todas as, muitas coisas que eu, queria realizar, minhas, a, claro, né, ou ainda, é importante, a gente tem que ter sonho, tem que ter, mas, assim, eu entendo que minha vida aqui, é, é, é pra, é pra, é pro que Deus quiser, entendeu, pra, pra, pra glória deles, sendo na carreira de ator, sendo, fazendo o que eu, o que eu fizer, entendeu, casando, o que for, é, é, é pra, é pra glória de Deus, assim, né, então, assim, eu, não, meus pais já faleceram, meu irmão faleceu ano passado, eu, eu tô, sozinho, entre aspas, né, assim, de, claro, tenho primos, né, tenho sobrinhos e tal, mas, da família mais próxima, né, então, tenho, né, ainda, vamos dizer, eu acho que, o sonho maior que eu tenho ainda hoje, é constituir a minha família, né, que Deus possa me dar essa alegria, assim, de, né, de, de ter um encontro, é, verdadeiro, de amor, e de restaurar essa questão, esse sentimental, emocional, que seja, mas, cara, eu já, eu, eu, eu acho que, eu tenho uma visão, do que, dos tempos que a gente tá vivendo, assim, entendeu, de que, ah, talvez, assim, o, né, em 2018, eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube, tem um canal lá, onde eu procuro, é, compartilhar, muito do que eu leio, há muitos anos, né, não é de agora, muito, e, e eu sei que também, que é uma coisa que Deus, que me deu, capacidade de, de entender outras línguas, de ler outras línguas, e de dividir, então, assim, o que eu, o que eu busco hoje, é, é isso, assim, tudo que eu fizer, mais do que quando eu, né, tinha um coração disposto, inocente, mas, imaturo, pela idade, né, e também, menos, com menos sabedoria, também por causa da idade, então, eu acho que hoje, eu tô com um pouco mais de sabedoria, Deus, né, me deu mais, um pouco mais de sabedoria, mas, é, é isso, né, pra, né, aquela coisa, tudo que fizeres, né, faça pra glória de Deus, assim. Você tem uma rotina de fé, uma rotina com Deus, diária, eu vi que você comentou em alguma postagem sua, que você fala que você busca ler a palavra, todo dia? Não, isso é, isso é o normal que eu acho que todo cristão deveria ter, né, todo mundo deveria ter, né, na verdade, mas eu tenho, acordo todo dia, tenho meu tempo de oração, vou ler a Bíblia, né, todo ano, geralmente, eu leio uma vez a Bíblia por ano, assim, além disso, estudo uma série de outras coisas que acrescentam, né, numa visão pra entender como o mundo funciona, né, então, mas isso é, e claro, culto, enfim, né, conforme, né, a igreja tem um jejum corporativo da igreja, todas essas coisas eu, eu, eu faço, né, e... E vi também que você falou que tá se guardando, tá esperando realmente pra que Deus te mostre, te revele, a tua futura mulher, tua futura esposa, e hoje muitas pessoas podem ouvir isso e falar, ah, que besteira, ele já tá com 47 anos, isso por algum momento te causou ansiedade, depois de você ter o entendimento, hoje ainda você sente, você ora por isso, assim, fala, poxa, Deus, te aflige, hoje eu oro, mas assim, eu, eu, eu tenho paz, assim, no sentido de que, eu sei que pode parecer, às vezes, as pessoas, ah, pô, como, o cara é ator e tal, não é assim, né, pessoal, se você quer ter realmente um casamento, assim, não é porque você, né, é ator ou fez novela e tal, entendeu, porque, claro, eu poderia estar com, entendeu, com, casado e, só por estar casado, poderia estar com, né, não é o problema de, é de fazer o que, é o que, é, aquilo que eu creio que é o melhor, né, aquilo que eu creio que Deus tem, entendeu, então, ah, tô aguardando, né, tô aguardando, agora, enfim, espero que aconteça, agora também se não acontecer, amém, entendeu, eu já entreguei pra Deus, assim, sabe, não é uma coisa que me, que me, por exemplo, como no passado, ah, entendeu, Deus tem que, amém, eu oro, né, continuo orando, eu creio, mas, né, não sei, não, não que eu esteja me comparando, agora, sei lá, tantas pessoas na Bíblia, né, Paulo, entendeu, então, amém, eu espero que sim, agora, sei lá, né, Deus, às vezes, planeja coisas diferentes pra nós, né, não sei, que, por exemplo, eu sei que o fato de eu não ter uma família, me deixa menos preocupado, no sentido de, profissionalmente, por exemplo, de me arriscar, de não falar não, de, quer dizer, de falar não pra algumas coisas, entendeu, de, de me expor, de dar minha opinião, de, eu, eu, eu tenho uma, de certa forma, eu não tenho uma preocupação com algumas pessoas que talvez, tivesse sob sua responsabilidade, né, como já teve, quer dizer, eu sempre cuidei da minha mãe, com meu irmão, sempre ajudei ele, a família dele, mas assim, eu não sei, Deus sabe, né, Deus sabe, e, tem um, eu não quero parecer fatalista, mas tem um, uma passagem, que é isso, assim, e Deus falou com isso, eu nunca falei pra ninguém, assim, né, eu vou falar aqui pra você, e pra, mas assim, que, a minha vida é libação, entendeu, como o pastor Paulo falou, a minha vida é, é, é libação pra Deus, assim, sabe, eu, eu tenho isso, de derramar, então assim, se eu tiver que morrer, ah, morrer, não, eu vou, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, agora se chegasse num momento, assim, de que, ah, você, né, entendeu, publicamente, você tem que dar a sua vida, tranquilo, tranquilo, então, é isso, assim, é a melhor maneira, acho que de lidar com as incertezas, com a ansiedade, é orando e confiando mesmo, né, e eu falo também por experiência própria, porque as pessoas sabem, eu já compartilhei sobre minhas tentativas de ter um segundo filho com meu marido, e sete fertilizações in vitro, e eu já tive muita ansiedade com relação a isso, e depois da minha conversão, é, a paz e a plenitude que Deus me deu, fez com que isso não fosse a prioridade, essa confiança que a gente tem, de que os planos deles são os certos e o correto, é o que faz a gente ter a certeza que a gente, Bom, você já deve ter lido Ana, já devem ter falado de Ana para você, Sim, então eu falo, poxa Deus, o senhor sabe que eu tenho essa vontade, mas, se for um desejo, só, e não for do seu propósito, eu aceito, e eu estou feliz, porque eu sei que você sabe o dia de amanhã, sabe como vai ser daqui a dez anos, sabe o que pode acontecer, então, mas é só a gente derramando e abrindo nosso coração, sendo sincero com Deus, porque não tem como esconder, falar, ó Deus, eu estou forte aqui, eu falo, poxa, eu me ajoelho, eu falo, Deus, está sendo difícil, tira essa vontade do meu coração, então, se não for para ser, eu peço, a vontade às vezes não sai, às vezes dá uma acalmada, às vezes ele vai mostrando outro caminho, mas, é uma paz, é com paz que a gente encara, quando parece que Deus não atende o que a gente quer, porque no fundo ele está atendendo o nosso principal pedido, que é estar no centro da vontade dele, e quando eu passei a entender isso, a minha vida mudou, eu acho que, tem que ter cuidado, porque tem às vezes um evangelho que tem sido pregado de facilidade, e Jesus mesmo, ele nunca, ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas crede em mim, porque eu venci o mundo, então, nunca falou que a gente, porque está aqui vivo, inerente da vida, ter provação, dificuldade, e é aquela história, é, nesses momentos, a Bíblia está cheia de desertos, essa coisa, essa tipologia do deserto, de ser levado para o deserto, para você, então, por exemplo, agora, a minha mãe faleceu em 2019, logo 2020, lockdown, entendeu, então, eu sei que, para mim, foi um deserto de, de solidão, porque a solidão é um dos elementos do deserto, de você estar sozinho, de você, ouvir, Deus mesmo, e estar, e, de ter o relacionamento, ser basicamente com Deus, então, foi, um tempo, né, que, eu tive que, eu nunca tive, assim, ah, medo, mas assim, foi meio que extremo, sabe, porque não tinha nem igreja, né, só online e tal, e, claro, dias de, eu nunca tinha entendido essa solidão, tipo, de chegar a te entristecer de solidão, assim, sabe, de, Deus, eu não falei com ninguém hoje, sabe, assim, né, mas é um, é um tratamento, né, então, eu acho que é o ponto que você, só recebe, assim, só, Senhor, né, obrigado por essa situação, obrigado, né, e Deus, trabalha, né, trabalha na gente, ele vai, é, isso que eu, vejo em mim, claro, né, a gente, até, a gente, ser chamado ali, né, ser promovido, é, é contínuo, né, a gente, é, ser aperfeiçoado, né, aquela coisa, né, como o pastor Paulo fala, de, de ser transformado na imagem de Cristo, né, é, mas cada vez menos, né, eu espero que, né, quer dizer, você vai cada vez, então, assim, vai ficando cada vez mais sutil, eu acho também, sabe, a questão de, de ouvir a Deus, de santidade, de domínio próprio, de temperança, de, né, cada vez, é, né, esse processo de santificação, vai ficando mais, mais sutil, assim, né, e, e não termina nunca, né, aqui, enquanto a gente tá aqui, né, o único perfeito foi Jesus, né, então, a gente vai, Deus vai, Deus vai trabalhando, né, e usa, usa situações, né, usa, usa situações, assim. É, ali que eu falo que, muita gente pensa que, se torna super fácil, né, quando, ah, agora eu tenho o Espírito Santo comigo, agora eu vou ter mais domínio próprio, eu vou ter, vou ser mais amável, vou ser mais feliz, mas o Espírito Santo é a semente que ele coloca ali, que se a gente não fizer a semente germinar, se a gente não fizer a nossa parte, que é a parte do esforço, né, que é contínuo, todo dia a gente é provado, a gente já não passa a ter domínio próprio, a gente tem que exercitar o nosso domínio próprio, e vai se tornando mais fácil a cada dia, e quanto, e cada degrau que a gente sobe, que a gente fala, poxa, eu agi melhor hoje nesse sentido, que incrível, a nossa raiz vai se firmando mais, e pode vir, essa sutileza que a gente fala, não é porque o vento diminuiu lá fora, você está tão mais firme, tão mais enraizado, que pode chacoalhar, que você não quebra. Quanto mais vento, mais você está mais firme, mais estável. Mas é, o Espírito Santo é o paracletos, o consolador, e é completamente diferente, como você lida com a realidade, com as dificuldades, assim, quando você, sim, você se converteu, o Espírito Santo habita em você, mas é isso, quando você busca da vazão, o Espírito Santo, é aquela história do relacionamento, quanto mais você abre espaço, em você, para dar vazão para o Espírito Santo. Mas ele trabalha, é o único jeito. Então, assim, é completamente diferente, vou citar, eu me converti com 15 anos, eu fui batizado no Espírito Santo, no primeiro ano de conversão, na minha casa, sozinho. Como foi esse momento? Como que você se sentiu? Como foi? Aquela sobrenatural, aquelas coisas de você, ver o sobrenatural na tua vida, eu não precisava, no fato de, não duvidava, mas assim, é uma coisa de, caramba, existe o mundo sobrenatural, então, então, assim, não é sempre, eu orei em línguas e tal, e vigília, e outro dia, no Instagram, uma moça, não lembro quem foi, uma moça, um rapaz, eu falei, você lembra de uma vigília, em 91, na renascer do Copan? Eu falei, eu lembro, porque eu ia direto, eu não lembro qual, enfim, mas enfim, sempre gostei, irmã do Coque, sempre gostei, e acredito nos dons do Espírito, eu acho que, eu acho que, uma igreja tem que ser avivada, claro, com a palavra, não é só, tem que ter um equilíbrio ali, o equilíbrio, perfeito ali, de ensino bíblico, mas com liberdade da manifestação do Espírito Santo, mas, por exemplo, eu fiquei 10 anos longe, eu não perdi a salvação, o Espírito Santo estava em mim, não é? Sim. Só que eu não dava vazão, eu o que? Entristeci o Espírito Santo, eu entristeci o Espírito Santo, toda vez que eu estava no motel com uma menina, toda vez que eu saia com uma mulher casada, eu entristeci o Espírito Santo, não é? Não ia ali, não ia te dar as bênçãos, você não ia adiantar, não ia ser abençoado, e que comunhão, que paz, né? Então, agora, é isso, a palavra fala, a chegar-vos a mim, me achegarei a vós, né? Então, a gente tem que, tem que, não adianta, é o que a gente sabe, é se arrepender, buscar a Deus, e é isso, quando a gente fala relacionamento, as pessoas acham que é simplesmente uma palavra, meio bonitinha, para, ah, relacionamento com Deus, mas não tem outra palavra, é isso mesmo, então, eu acho que o que muda a vida do ser humano, é quando ele entende que existe Deus, assim, eu acho que essa é a grande questão, esse é o divisor de águas, porque enquanto a pessoa não tem, né, um encontro espiritual real, ela tenta racionalizar, ah, é Deus, ela nem fala Deus, é o que que é, não tem nem o conceito do que que é Deus, assim, agora, a partir do momento que realmente existe um encontro espiritual, sobrenatural, você não tem dúvida, você não existe, não existe sombra de dúvida, você não, entendeu, e é diferente de tradição religiosa, de ritual, ah, não, superstição, eu vou fazer isso, não, você sente a presença de Deus, é completamente diferente, assim, então, por mais racional que você seja, pode ser PHD, pode ser assim, pode ser quem for, entendeu, né, e aí que existe transformação, né, transformação interna, transformação de caráter, porque ele constantemente vai confrontar, né, as nossas limitações, a nossa humanidade, né, e é o processo de santificação, a metanoia, né, quem, de repente, se converte depois de anos, né, quanto, quanto de, de, né, de história que a gente às vezes precisa, Deus tem que purificar padrões de comportamento, né, uma visão de vida que às vezes até vem de educação de família, mas que a gente, porque é só através do conhecimento de Deus que ele vai, né, o espírito está salvo, mas a, né, a nossa mente ainda está, ainda, né, vai sendo transformada. Você que já está há mais tempo, né, em busca de conhecimento, porque é uma busca eterna, né, constante, você percebe o mundo de forma diferente, que o mundo está mais perdido, que as pessoas estão buscando nos lugares errados, que Jesus está voltando, você percebe? Sim, vamos dizer, a realidade ou a história, né, a gente pode dividir em setores, que geralmente, né, sei lá, você tem a política, você tem a economia, você tem entretenimento, você tem, né, a história em si, né, a visão histórica, do homem na terra, enfim, eu, quer dizer, Deus, né, eu acho que ele proporciona, na verdade, uma visão que ela, ela une tudo isso, né, você consegue ver tudo isso, se encaixa num prisma, entendeu? Está tudo separado, você olha, daí está tudo alinhado, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que hoje, quer dizer, que hoje, sempre me interessou, mas que hoje eu tenho muito mais, é, clareza, não, eu tenho substrato, assim, porque eu já li, né, eu li muito sobre, autores de diversos campos diferentes, né, mas quando eu aplico, esse, esse, esse óculos, essa visão bíblica, tudo faz sentido, tudo se encaixa, a história, a história ao longo, o desenrolar da história, faz sentido, entendeu? Então, a, e cada vez mais, é isso, existe uma, primeiro, né, a gente tem que entender que existe, o mundo espiritual, o que a filosofia chamava de metafísica, sempre existiu, tá, os gregos falavam disso, né, os persas falavam disso, sempre houve, as pessoas tinham um entendimento que havia algo além da matéria, né, o que acontece, o cristianismo, né, ele, ele, junta, esse, vamos dizer, esse pensamento do logos, do verbo divino, com a revelação, porque não é só a parte intelectual, porque a parte intelectual, ela leva só até um ponto, por exemplo, Platão chegava até a falar em Deus, mas era um Deus limitado, era um Deus que não se relacionava com o homem, o Aristóteles, que era discípulo dele, também falava de Deus, ele propunha Deus, mas já era um pouquinho melhor o Deus de Aristóteles, mas não era, não tinha uma revelação, por exemplo, o tempo deles, o entendimento de tempo, era cíclico, era, não tinha um telos, telos, no grego, não tinha um final, não tinha uma teleologia, não tinha, não tinha esse entendimento que Deus está no controle da história, conduzindo a história do homem até um final, era cíclico, o homem estava preso em padrões cíclicos, então, a gente entende essa coisa da reencarnação, não é Allan Kardec que veio com isso, isso o Platão já falava, transmigração de alma, metapsicose, enfim, isso é antigo, no hinduísmo tem isso, então, você vê na cultura pagã, tem muito esse conceito, né, de, geral, nas culturas, geralmente politeístas, do, da, 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 da roda de samsara, de você estar preso nessa coisa kármica, entendeu, e, né, através dos judeus, né, então, tem essa coisa de Atenas, esse pensamento lógico, de ter, de ter a razão, porque a lógica, né, lógica vem de logos, isso é Deus que deu pra gente, é, é inato ao homem, entendeu, a imagem e semelhança do homem, tá nisso, da gente conseguir entender o mundo, Deus que deu a capacidade da gente entender o mundo, então, eu acho engraçado o ateu que, ah, não, eu sou um cientista que eu, eu, eu consigo aplicar a minha lógica sobre a natureza, você só consegue entender a natureza, e achar uma lógica aí, uma lógica causal, porque Deus te deu essa capacidade, né, você só consegue falar o que é certo e o que é errado, porque a lei veio de lá, o seu cérebro, foi ele quem criou. E o que acontece, daí, por exemplo, principalmente o apóstolo Paulo, ele pega toda essa tradição, e ele, ele explica, junto com a revelação espiritual, então, o cristianismo, tirando o judaísmo, o cristianismo é essa junção, né, de, vamos dizer, de Atenas e Jerusalém, né, essa, esse pensamento que, por exemplo, os gregos, mas não era só os gregos, porque veio dos persas, né, que, enfim, Alexandre conquistou a persa, depois os persas foram lá também, então você tem uma, é meio que interligado, mas essa coisa, enfim, de entender a realidade, entender a natureza, entender a matéria, do que a matéria é feita, desde os pré-socráticos, enfim, não quero ficar, parecer cabeção aqui, mas é só para falar que a leitura real da história do homem, ela só é possível com Deus, se você, se você tira Deus, parece que as coisas acontecem, que as coisas acontecem a esmo, né, não, as coisas não acontecem a esmo, tudo tem, tudo está conectado historicamente, né, e você fala, ah, se você fizer uma leitura só, vamos dizer, humanista, que, ah, tudo bem, eu concordo com você, mas é só porque, sei lá, um reinado, depois outro reinado, e daí tramaram para depor, não, se você descartar o mundo espiritual, se você descartar a metafísica, a gente entende, por exemplo, padrões históricos que vão além de qualquer vida humana, que vão por séculos, por milênios, você fala, isso só tem, tem que ter alguma entidade sobrenatural que está conduzindo isso, que na Bíblia, claro, Daniel fala, o príncipe da Pérsia, né, a gente sabe que, né, você lê Salmo 82, tem, a Bíblia deixa claro que existe um mundo espiritual, né, o apóstolo Paulo fala em Efésios, na nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, contra principados e potestades, dominadores das regiões celestiais nesse mundo tenebroso, enfim, então existe primeiro uma guerra espiritual, que ela se traduz fisicamente, politicamente, tá, porque ao longo da história humana, os faraós, os reis, os césares, todos eles buscavam ou um oráculo, ou buscavam, né, um adivinho, ou buscavam, sempre, sempre, né, na Bíblia tá coalhado, e não é só na Bíblia, você pega relatos, você vai, né, ver historiadores, Cícero, Josifos, Flávios, enfim, pega da onde você quiser, você tem, você tem sempre isso, e até, agora, recentemente, né, um monte de político que, por exemplo, o Hegan, né, o Ronald Hegan, tinha uma astróloga, né, então, assim, e outra coisa, né, por exemplo, o Sócrates falava que ele tinha um daemon, que ele tinha um, um diamante, um demônio, ah, o daemon, daemon, é, em grego, que o conceito era isso, era uma entidade que dava inteligência pra ele, né, que, por exemplo, pros árabes, eles chamam de, de gênio, que é o jin, né, que dá onde vem a palavra gênio, que é sempre o mesmo conceito, tá, é uma o quê? É uma entidade, é um ser desencarnado, é uma inteligência, que te, influencia, que te dá, que te dá conhecimento, que te dá conhecimento tecnológico, entendeu, pro homem, né, então, assim, um, um, por exemplo, né, a gente lê que Saúl, Saúl falou que o quê? Que Deus permitiu que ele, que tivesse aquele, um demônio, atormentando ele, que daí, Davi tocava a harpa, e ele, tinha um pouco de, de sossego, de paz, mas que, de vez em quando, ele tentou matar Davi, algumas vezes pegava a lança, e tentava, né, cravar ele, então, assim, e ele era o quê? Ele era o rei, então, e essa é a diferença que a gente lê na Bíblia, dos vários reinados do povo judeu, quando o quê? Quando o rei se desviava, ele ia adorar entidades, né, pagãs, que inclusive exigiam um sacrifício humano, por exemplo, né, Moloque, Salomão sacrificou o filho dele, por exemplo, então, é totalmente diferente uma pessoa, né, imagina você falar, poxa, se eu, quando eu busco a Deus, né, eu, Deus, eu não vou fazer um monte de coisa, né, eu não vou beber, eu não vou cheirar, não vou fumar, não vou me prostituir, não vou matar, eu não vou caluniar, eu não vou, né, se eu quero buscar a Deus, eu tô, o Espírito Santo me, agora, eu vou pro outro lado, o que que vai me influenciar, né, debaixo de que influência eu vou estar, né, aquela história, então, imagina isso, é por isso que a vida cristã é uma vida de renúncia, também, você renuncia, você morre pro mundo, você morre pro mundo, pra esses prazeres que você acha que vão, né, te levar a algum lugar, que vão te trazer alegria, que vão te dar contentamento, só que essa forma fácil só é recebida realmente pelo outro lado, né, mas aí que tá, porém, o sofrimento que vem depois, se a gente sair da nossa vida individual, né, a gente, por exemplo, for pensar numa questão social, né, então, por exemplo, um país, será que, espiritualmente existe alguma interferência espiritual na condução de um país? Com certeza, o maior interesse, é óbvio que sim, né, porque você tá, né, então, por exemplo, Daniel, né, eu acabei de falar, ele fala do príncipe da Persia, dessa questão de uma, de uma entidade que é responsável por uma região física da terra, uma região geográfica, uma cultura, uma egrégora, né, um povo, né, e ele fala espiritual, que o, o, Miguel foi combater o, esse, essa potestade, entendeu? Então, assim, e tem, da mesma forma que, que nós buscamos a Deus, a gente adora a Deus, hoje, hoje, em 2022, existe gente, pessoas que adoram o outro lado, e que acham que o outro lado vai, e trabalham pro outro lado, entendeu? Você acha que está mais nítido, hoje? Eu acho que sempre, isso passa a ser nítido pra quem começa a estudar. Eu queria saber de você, porque hoje, hoje eu vejo com tanta clareza coisas que eu falo, gente, será que eu que não via, ou tá pior hoje? Não, você não via, e a maioria das pessoas tá ignorante pra isso, pra essa realidade, isso que é a grande questão, muitas pessoas vivem, numa vida, que elas tem uma visão da realidade, que é uma faixa muito estreita, ah, eu vivo, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu compro o que eu quero, eu tenho, eu educo a minha família, eu tenho, me divirto, tenho férias, e a vida é isso, né? Eu vou envelhecer, eu vou morrer, e acabou. É, e não sei o que vai acontecer depois, então eu vou viver aqui do meu jeito. É, quer dizer, se tiver ainda esse discurso mais ateísta, é isso, não tem propósito nenhum, não tem, então é isso, é emburacar, eu quero ter prazer, quanto mais prazer, porque a vida não tem sentido, então o negócio é viver pra ter prazer, né? Isso é o hedonismo que desemboca no niilismo, que desemboca muitas vezes em morte, em suicídio, porque geralmente isso é aquela coisa, né? Dispara um processo que é isso, né? Que o drogado, o cara nunca, não tem mais prazer, não tem mais prazer, até que morre numa overdose, enfim, né? Agora, quando você entende realmente, né, a história, e mesmo assim, eu comecei a falar um pouco dessas coisas, porque eu tinha, né, um grupo de amigos da igreja, que às vezes a gente saía, depois do culto, pra comer uma pizza, né, aquelas coisas de, né, de reunião pós-culto, e às vezes eu começava a falar essas coisas, e, e, e tinha muita gente que não, mesmo na igreja, ficava assim, nossa, porque, então uma amiga, na época, falou assim, cara, você precisa falar isso, né, porque as pessoas precisam ouvir, e eu falei, mas como que eu vou falar? Ela falou, não, você precisa falar isso, tem que fazer um canal no YouTube, eu falei, mas como que eu vou falar publicamente isso? Você precisa, eu vou achar que eu sou maluco, né, mas enfim, mas daí, um tempo depois, eu senti no meu coração, Deus falando comigo, e eu comecei a falar, e o que que eu, hoje, eu pego, eu pego livros, os livros que eu li, né, geralmente, muito, muito do que eu faço é isso, e compartilhar, porque eu sei que tem gente que não tem, sei lá, não se preocupa com isso, não tem tempo, ou não entende inglês, por exemplo, muitos dos livros não tem em português, mas são informações que o povo de Deus precisa saber, por quê? Porque, eu não sei, isso é uma coisa que Deus colocou no meu coração, sempre está muito ligado a essa questão de escatologia, né, sempre, sempre, sempre tive, só que, claro, hoje, eu lembro, nos anos 90, era muito distante, era assim, ah, como é que vai ser, tinha o Deixados Pra Trás, tinha um filme livre e tal, mas era, ah, sei lá, era uma coisa muito, hoje, hoje, é, eu não sei, eu sinto, e não é essa, de novo, ah, mas, você teve épocas da história, que as pessoas achavam que, ah, principalmente virada de milênio, quando, do primeiro milênio para o segundo milênio, depois do, né, do século XIX para o século XX, do século XX para o século XXI, mas, profeticamente, a gente tem muitos sinais que, são profecias que se cumpriram agora, que não existia no primeiro milênio, né, na igreja, vamos dizer, primitiva, então, o, por exemplo, um, o ressurgimento de Israel, né, em 1948, isso é um, é um cumprimento, bíblico, assim, tremendo, tremendo, tá, é, porque eu vejo hoje, a igreja e os cristãos sendo levantados, justamente, para alertar mais as pessoas, falando mais sobre isso, nesses tempos, é, talvez, realmente, por esses sinais, que estão se tornando mais próximos, né, Eu acho que é o que Jesus, em três, tem quatro evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, em três dos quatro, ele fala sobre o final dos tempos, tem Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, onde os discípulos, né, perguntam para ele sobre o final dos tempos, nos três, antes de começar, ele fala, olha, cuidado para que não vos engane, ele não estava falando isso para os discípulos, porque não é, ele estava deixando isso registrado para nós, tá, por quê? Porque, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que Deus vai permitir a operação do engano, um grande engano, o que a gente vive socialmente hoje? As pessoas sabem o que é verdade? Não sabem, cada vez mais, vai estar mais difícil, confuso, você saber o que é verdade e o que não é, ah, isso é fake news ou não é fake news? Não, e não é só nessa questão de, ah, uma, um jornal com uma tendência política X, publicou isso para contra, não, já tem tecnologia de deepfake, de que as pessoas não vão saber se, se quem é que está falando, se é uma pessoa real, se é uma pessoa virtual, coisas que a gente achava há alguns anos atrás que era ficção científica, isso é realidade, entendeu? A gente lê em Daniel, Daniel 12 também, falando que, nos últimos dias a ciência se multiplicaria, a gente foi em menos de 100 anos do cavalo para a locomotiva e daí menos de 100 anos da locomotiva para a lua, entendeu? É isso, a gente cresceu, cara, a gente cresceu com, eu cresci com o orelhão, as pessoas estão falando em chip no cérebro, para conectar as pessoas na nuvem, e isso, é louco, é breve, você nunca ouviu falar? Já ouviu falar do Elon Musk? Sabe quem é o Elon Musk? Elon Musk é um bilionário americano que criou uma fábrica de carros elétricos chamado Tesla, ele é, no mundo inteiro ele é um, ele é super conhecido, aqui no Brasil menos, mas ele já, ele tem uma companhia chamada Neuralink, que eles já fizeram, testaram, já tem ele no YouTube com porco, já, entendeu? E é isso, é o que eles vão propor, é isso, entendeu? Então, o que a gente lê dessa coisa de Apocalipse 13, da marca da besta, essa unificação, essa, a gente está vendo a implementação de uma estrutura tecnológica, financeira, social, para o que a gente lê no Apocalipse, que é o sistema da besta, onde é um governo, onde é uma moeda digital, não existe mais papel, onde é uma religião, que é o falso profeta, que vai, que, se vocês exatamente, que já estão tentando, já, ecumenismo, já tem o Papa se unindo com o imã do islamismo, essa conversa em Berlim, estão fazendo lá na ilha, onde tem os museus lá, o Museu de Pérgamo, lá em Berlim, então vão fazer também uma catedral ecumênica, para as religiões, no Emirado dos Árabes, as religiões abrâmicas, enfim, tudo é o Deus do, ah, é o Deus do amor, entendeu? Não é o Deus bíblico, é o Deus do amor, entendeu? E a gente está vendo isso sendo, a internet das coisas, tudo, daqui a pouco, tudo vai ter sensor, as paredes, as roupas, tudo vai ter sensor, tudo vai estar coletando dados, internet dos corpos, você vai, agora as pessoas já tem relógio que mede, mede tudo, as pessoas estão sendo condicionadas, já tem o que? Pílula, para a pessoa tomar uma pílula, ou chip, na Suécia, por exemplo, ah não, porque vai estar medindo aqui, inclusive também está medindo, o seu, se você está com o coronga, ou não, então assim, por exemplo, já o Banco de Acordos Internacionais, já determinou que até 2025, acabou a moeda papel no mundo, já tem vários países, que já instituíram moeda digital, El Salvador, tem vários, então a gente está caminhando para isso, e isso que Jesus falava, é o que? As dores de parto, como que é um processo de gravidez? São intervalos, e cada vez o intervalo diminui, e cada vez o intervalo fica mais intenso, eu acredito que a gente já está nisso, não é a tribulação, isso é o que antecede a tribulação, as dores de parto, o que a gente tem vivido nesse, fecha, a sociedade, daqui a pouco abre um pouquinho, aí fecha mais, você perde mais direitos, restringe mais a sociedade, relaxa mais um pouquinho, daqui a pouco fecha tudo de novo, é uma nova, é um processo de dores de parto, que a gente está vivendo, em uma escala global, nunca na história, nunca na história do homem, teve o que a gente está vivendo agora, entendeu? com essas implementações políticas, enfim, daí como eu te falei, como você lê, eu já li muita coisa a ser respeito, que não dá para, eu tento sintetizar aqui, mas não dá para entrar com muita profundidade, porque eu faço, eu tenho vídeo em média de duas horas, sobre cada assunto, cada livro desse, então, mas é isso, lendo literatura, que não é de agora, eu li livros assim, de 1930, da virada do século passado, já falando sobre isso, sobre o que eles queriam implementar, eles, que a galera que adora, adora o outro lado, literalmente, entendeu? Claro que politicamente, de fachada, não é, mas quando você estuda um pouquinho, você vê, vou dar um exemplo, Sociedade Fabiana, por exemplo, que é o socialismo inglês, da onde saiu, Julian Huxley, por exemplo, que foi o primeiro, saiu Burton Russell, Julian Huxley foi o primeiro diretor da Unesco no mundo, tem o manifesto da Unesco, que ele escreveu, quando a Unesco foi fundada, onde ele promove eugenia, que é o seguinte, a gente decide quem pode ter filho e quem não tem, né, ele é o que? Ele era da Sociedade Fabiana e da Golden Dawn, que era uma sociedade hermética, de magia, é satanismo, entendeu? O brasão dessa sociedade, da Sociedade Fabiana, eles fundaram a Escola Econômica de Londres, London School of Economics, eles fundaram essa instituição, e se você visitar lá em Londres, no segundo ou terceiro andar, tem um vitral, onde tem o brasão da Sociedade Fabiana, que é o quê? É um lobo em pele de cordeiro, literalmente, o brasão, e a magia trabalha com signo, com símbolo, tá? E a gente tem, e cada vez mais, eu tô vendo isso presente nas coisas, presente nos clipes de música, presente... As pessoas não entendem o que que isso faz no inconsciente, quando você vê uma imagem dessa, entendeu? A gente... Enfim, é isso, né? As pessoas, infelizmente, muitas vezes estão... não prestam atenção, estão vulneráveis, assim, sabe? A serem enganadas, assim. Estão querendo tanto a liberdade, eu falo, estão buscando tanto a liberdade, que estão sendo manipuladas, e não estão percebendo. É. Manipuladas pelo mal, pelo mal. Se a gente for estudar, toda essa questão de como eles utilizam, eles manipulam questões como, sei lá, uma menina, uma menina, se ela chega na faculdade, e a pressão, ela fala, ah, você tem que ser feminista. Então, eu tenho que ser feminista, porque eu tenho meus amigos, e tal, eu acho que, então, ela compra essa identidade, sem nunca entender, peraí, quem que criou esse troço? De onde que vem? Sem saber que Glória Stein, por exemplo, era da CIA, nos Estados Unidos. Entendeu? Por quê? Porque eles tinham, eles queriam o quê? Fazer com que a mulher saísse de casa, e fosse para o mercado de trabalho. Um dos motivos, quebrar a família nuclear. Entendeu? Isso é engenharia social. Então, tem toda uma promoção, feita, e ela acha que ela está, ah, eu estou lutando contra, não, você está exatamente fazendo o que eles querem. Os caras que você acha que você está lutando contra, não, você está fazendo o que eles querem, que você faça. Sim, sim. Olha, tem, ah, essas, esses órgãos supranacionais, assim, como por exemplo, a, a fundação Rockefeller, que já fazia pesquisa aqui no Brasil, farmacêutica, nos anos 50, você tem isso documentado, né, você tem a, o clube de Roma, que foi fundado nos anos 60, pelo David Rockefeller, pelo, o Henry Kinsey, enfim, essa elite, que quando você vai estudar sobre essa elite, você entende a cabeça dessas pessoas, que tem um livro deles, por exemplo, Limites do Crescimento, onde eles falam claramente, né, eu já li esse livro, é um livro de 72, pago por eles, encomendado por eles, com, sociólogos e tal, onde eles falam, a gente tem que limitar a população, o contraceptivo, foi feito pela fundação Rockefeller, eles que pagaram, para o desenvolvimento do, 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 do contraceptivo, porque, o negócio deles, que remonta a Thomas Malthus, tá, que era um funcionário do Império Britânico, é isso, controle populacional, porque, para eles, eu estou, agora eu estou fazendo, estou tentando resumir muita coisa aqui, a, a, a lógica deles, é que, é que, é, por isso que você vê, por exemplo, quando a, desculpa, né, estou fazendo umas digressões aqui, quando a Hillary Clinton, na campanha, né, quando ela concorreu com o Trump, ela falou, ah, esses deplorables, os deploráveis, o Harry King se referia, assim, aos comedores inúteis, entendeu, eles veem as pessoas, literalmente, como, segunda classe, como um ser, segunda classe, que tem que, que tem que, tem que morrer, o, um dos socialistas fabianos, o George Bernard Shaw, por isso que eu falei de eugenia, controle populacional, a gente tem que melhorar a raça, isso não é de agora, Platão falava a mesma coisa, Platão era um eugenista, entendeu, então, é, tudo esse estado totalitário, esse controle, é, o que a gente está vendo, né, que, o que eles querem, tem o domínio mesmo, de tudo, é, através, né, dessa, do século passado, recentemente, primeira guerra mundial, segunda guerra mundial, foi o que, depois da primeira guerra, surgimento da Liga das Nações, depois da primeira guerra, segunda guerra, a ONU, então, a gente já tem um, e que é interessante, né, que casa juntamente com o que, com a volta de Israel, entendeu, então, Israel volta a existir, né, depois de dois mil anos, nunca houve isso na história, né, um povo voltar a existir, com a mesma cultura, com a mesma língua, né, com o mesmo nome, e, ao mesmo tempo, você tem o nascimento dessa, dessa organização, que é o que, com o globalismo, então, por exemplo, né, outro socialista, Fabiano, o H.G. Wells, eu li dois livros dele, né, tem um livro chamado, A Nova Ordem Mundial, e outro livro chamado, A Conspiração Aberta, dois livros dele, do começo dos anos, 1920, e outro é, 1940 e pouco, se eu não me engano, onde ele fala, claramente, a gente quer, conduzir, o que, hoje, toda vez que as pessoas, ah, Nova Ordem Mundial, o que que é isso? Ele fala, é o comunismo global, que, biblicamente, é o que? É esse sistema, que vai ser o sistema do anticristo, o anticristo vai ser um líder político, né, que... Você acha que ele já está aí, ou ainda são pessoas que estão agindo? Olha, a Bíblia fala que, apóstolo João falava que já havia um anticristo, que na verdade, você tem o espírito do anticristo, que é isso tudo que se opõe ao cristianismo, a Deus, né, mas que, como ninguém sabe o dia e a hora, como Jesus falou, né, nem o filho, só o pai, o diabo também não sabe, então, tem uma, né, uma linha que acredita que toda geração, ele tem um candidato, vamos dizer assim, um protótipo, um cara meio que pronto, né, então, assim, por quê? Porque esse cara, ele vai ser possuído por Satanás, isso que a Bíblia diz, da mesma forma que, né, que Jesus, quando foi batizado por João Batista, o Espírito Santo, né, desceu sobre ele, ele, ele vai, vai realizar milagres, esse cara, esse anticristo, que é interessante, que em português, a gente acha que antes, só contra, mas no grego, quer dizer, no lugar de, ele vai ser um cara sensacional, as pessoas vão adorar o cara, ele não vai aparecer malvado, não vai aparecer com rabo e chifrinho, né, vai ser um cara que vai resolver os problemas, se a gente está vendo economicamente, o que está acontecendo, politicamente, lembra o que Jesus fala, Jesus fala, nos últimos dias, vocês vão ter guerras, rumores de guerras, peste, né, terremoto, a gente está vendo isso, olha, eu acredito que, esse ano, provavelmente, vai ter uma guerra aí, séria, entre, Rússia e OTAN, ligar, também, talvez seja uma terceira guerra, junto com Irã e Israel, e com China e Estados Unidos, enfim, então, tem toda essa questão de cadeia de distribuição no mundo, problema de cadeia de distribuição, inflação no mundo, tudo isso artificialmente feito, propositalmente feito, vai ter uma, o mundo vai estar em uma crise cada vez maior, e esse cara vai surgir como o cara que vai trazer soluções, ele vai solucionar, e as pessoas vão comprar, as pessoas vão comprar, as pessoas que não tiverem sabedoria, não tiverem conhecimento bíblico, vão receber esse cara, entendeu? inclusive os judeus, porque a gente lê no livro de Daniel, que ele vai fazer um acordo com os judeus, e provavelmente, nesse acordo, conforme a profecia, vai ser, né, assinado a reconstrução do terceiro templo, e isso começa a tribulação, os sete anos da tribulação, né, aí com três anos e meio, ele vai querer ser adorado como Deus no templo, e aí que a ficha vai cair para os judeus, e isso vai ter o que a Bíblia chama da imagem da besta, que vai ser o que? Ela fala que vai ser permitido dar fôlego, então a gente está vendo toda essa coisa de inteligência artificial, tudo sendo alimentado e deixar, tudo sendo preparado, entendeu? Para ter uma, né, metaverso, toda essa coisa de virtualização da vida, né, a nossa vida sendo virtualizada, no sentido de teleaula, telemedicina, teletrabalho, teletudo, teletudo, as pessoas estão deixando de viver, para estar no seu quarto, e o que eles querem é mais, no fundo é isso, imagina quando chegar o metaverso, para as crianças que não é só o metaverso, o Google está com uma iniciativa também, você tem várias que vão concorrer, o que o Facebook fez foi o primeiro, mas é isso, é literalmente as pessoas abdicarem da sua vida para estar nesse mundo de mentira, é uma construção, isso é satânico, e sendo vendido como, exatamente como resoluções, como avanço, super avanço tecnológico, um avanço em tal coisa que vai salvar vidas, avanço disso, né, eu vi esses dias a história, né, daquele senhor que recebeu o coração de porco, geneticamente modificado, geneticamente modificado, e que já estão, né, tentando fabricar órgãos também, que não, não do porco, mas de outra forma, 3D, com impressora 3D, e, e aquilo, aquilo me chocou um pouco assim, e eu fiquei, poxa, isso não me parece muito certo, e eu vi as notícias, sendo, como algo super positivo, que senão a pessoa iria morrer, então agora ela tem uma oportunidade, mas isso também já foi falado, que isso iria acontecer, algo parecido, e que isso também não era muito correto, não é o que que... Existe um movimento chamado transumanismo, né, que principalmente, quem segue isso, são os bilionários do Vale do Silício, por exemplo, o Jeff Bezos criou uma startup, exatamente para buscar a imortalidade, então, você vê várias matérias, já usando esses termos, ah, vamos vencer a morte, a morte é uma doença, né, e isso tudo, tem que, é, tudo tem questão espiritual, tudo tem um fundo espiritual, no sentido que o que, que ele é, literalmente, vencer a morte através da tecnologia, tá, isso remonta o gnosticismo, remonta a alquimia, remonta, na verdade, ao que a gente lê em Gênesis 3, quando, não é, o diabo fala para a Eva, que olha, eu vou te dar, se você comer da árvore do conhecimento, do bem do mal, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, né, você não vai morrer, entendeu, então, eu já li, né, por exemplo, tem um filósofo chamado, é, Jason Giorgiani, que ele, promove o tal do, pro, é, prometeernismo, tá, que prometeus na figura, na Grécia, é o, é o, a entidade que rouba a tecnologia, ele rouba o fogo dos deuses, pra, libertar, a humanidade, só que ele é Lúcifer, ele se rebela contra Deus, então, né, os gnósticos, por isso que eles, eles, não acreditam no Deus bíblico, eles acreditam, né, nesse, nesse, no prometeus, ou, ou em Lúcifer, que pra eles, Lúcifer é o emancipador do homem, porque, pra eles, Deus escraviza o homem, e, 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 Lúcifer liberta, liberta através da tecnologia, então, quando você lê no livro de Enoch, a mesma coisa, que, né, os nefilins, quando você lê, né, no livro que eles desceram no Monte Oreb, eles deram tecnologia pro homem, metalurgia, astronomia e astrologia botânica, né, que depois medicina e cosmédica, inclusive, então, assim, é isso que acaba desembocando no humanismo, acaba desembocando na sociedade, na Royal Society, fundada no século XVII, que é o que? É maçônica, entendeu? É isso, é o, daí, desemboca no iluminismo, não, é o homem, né, que no fundo não é do homem, porque é em oposição a Deus, é, é, é de Satanás, no final das coisas, só que eles acham que é um princípio que ilumina, né, então, essa questão, iluminismo, iluminati, tudo acontece na mesma época, entendeu? É a iluminação de Lúcifer, por exemplo, tem um livro do Albert Pike, que é um maçom, grau 33, americano, chamado Morais e Dogmas, que ele fala, né, literalmente, é a iluminação de Lúcifer, daí, é isso que vem, iluminismo, iluminati, daí você vai estudar essas figuras, né, o George Washington, né, o Benjamin Franklin, todos maçons, todos ligados a sociedades secretas, né, o avô do Darwin, Erasmus Darwin, maçom, Rosa Cruz, um dos fundadores, né, depois da Royal Society, era um dos fundadores da Lunar Society, enfim, um monte de sociedade, esotérica, oculta, hermética, cristianismo, o cristianismo é aberto, né, cristianismo, você não precisa fazer, é, sabe, passar por graus de iniciação, você não precisa fazer, não, é aberto, a Bíblia tá aqui, Jesus falava, né, então, assim, e agora, tá cada vez menos, tá cada vez menos, escondido, eles estão cada vez mais, eu vi outro dia, agora, uma moça nos Estados Unidos, deu o nome do filho dela de Lúcifer, né, saiu matéria e tal, e a matéria fala assim, não, que é meio assim, que é absurdo que as pessoas mandaram mensagens de ódio, porque ela deu, assim, sabe, falando que, imagina, normalizando, normalizando o fato dela ter, entendeu, então, por exemplo, você tem nos Estados Unidos já escolas que tem programa depois das aulas, né, de after school, de clube de satanismo pra criança, eu vi isso, que coisa horrível, venha se divertir com a gente, aqui a gente, então, tá cada vez mais aberto, é isso que você falou, ah, o que você tá vendo agora é isso, o que era oculto, o que ficava oculto durante muito tempo, tá sendo manifestado, inclusive, por quê? Porque, e tá sendo aceito, de uma, com uma naturalidade, e vai ser aceito, porque a marca da besta, isso que a gente tem que entender, as pessoas não vão ser enganadas em tomar, em receber a marca, Elas vão querer, elas vão querer, elas vão querer, e a marca tá associada com a questão de propriedade, porque, por exemplo, antigamente um escravo, ele era marcado, e ele era o que? Propriedade do dono, né, então a marca da besta é propriedade da besta, por isso que a Bíblia diz, depois Apocalipse 14, que quem recebe a marca não tem, perdeu salvação, não tem salvação, tá, por quê? Porque a pessoa fez uma decisão, e ao mesmo tempo você tem a, qual que é a outra, a contrapartida é a marca do Cordeiro, que é uma marca também, que a gente é o quê? A gente é propriedade exclusiva, a Bíblia diz, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Oremos para que a gente não confunda essas marcas, pelo amor de Deus. Não vai ter confusão. Deus, eu não quero ser marcado errado, por favor. Carina, você já, mas é isso, você é cristão, você já sabe, só que o que a gente está vivendo agora, é uma, é um condicionamento da população, que começou com essa história, disso que a gente está vivendo, vacina, as pessoas já estão recebendo, né, o que, já agora, já saiu, né, tanto na mídia americana, do exército, uma tecnologia desenvolvida pelo exército americano, né, pelo DARPA, que é um departamento do, do exército americano, de um chip, para detectar o vírus universal, tá, então, agora é a solução, porque não é só mais, a, né, a cepa delta, cepa micro, não, agora é, para todas, agora, para a gente, a solução é um chip, então, para a gente detectar, que vem com o que? Com um passaporte de vacinação, que na verdade, não é um passaporte, né, de vacinação, isso tudo é bobagem, é o que? É uma forma de conseguir, fazer com que as pessoas aceitem serem, marcadas e serem traqueadas, estarem conectadas, tá, e isso está ligado, uma coisa do crédito social, E podem fazer isso, de passaporte também, agora o passaporte não é mais papel, vai ser em chip, você vai viajar para o mundo só com esse chip. Não, mas sim, mas isso é também, isso faz parte, isso faz parte, a comunidade europeia, inclusive, já falou que não tem mais passaporte, você vai ter um tempo de até nove meses, da tua última vacinação, isso já tem, mas eu estou falando que a questão, as pessoas, ah, eles tentam vender uma lógica para as pessoas, que não é o propósito verdadeiro da questão, de novo, é o que? Está sendo implementada uma estrutura de governo, de controle global, tá, e vai ser economicamente também, por quê? Porque estão quebrando a economia, tá, já tem vários políticos no mundo inteiro, propondo a tal da renda básica universal, que vai ser uma bolsa universal, por quê? Porque estão quebrando a economia, tudo isso, tudo isso é uma manipulação do mercado, tá, a gente está, esses últimos dois anos foi, a maior expropriação de dinheiro do, 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 do empreendedorismo, do prinquê do empreendedor, para as grandes, para os grandes conglomerados, as pessoas fechando, e quem que estava, quem que enriqueceu, foram os grandes conglomerados, tá, durante esses dois anos aí, Jeff Bezos ficou, mais rico, Bill Gates ficou mais rico, todos eles, então você está tendo uma concentração de dinheiro, tá, na mão deles, estão acabando com a classe média, tá, para o quê? Para fazer com que a gente dependa do governo, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas, já não conseguem mais comprar casa, por quê? Porque o objetivo deles é que acabar com propriedade privada, porque se você trabalha, se você produz, você não depende do governo, você tem autonomia, exato, entendeu? Agora, a partir do momento que, se eu não tenho casa, se eu não tenho onde morar, se eu fico sempre, você, você aceita, o que, qualquer imposição do governo, tá, e tudo isso vai estar digitalizado, vai ser, de novo, não é à toa que está vindo essa questão de cripto, de bitcoin, não, isso tudo é conjunto, é articulado, entendeu? E outra coisa que ainda as pessoas não começaram a prestar atenção, é o que eles também já vão trazer, que é o tal do, da mesada de carbono, que vai estar, que já, já está linkado com o passaporte digital, o que que é isso? Já tem cartão de crédito, já com a bandeira Visa, que é o seguinte, eles vão botar isso na conta do, do, do ambientalismo, de falar assim, vamos salvar o planeta, então assim, você, não vai mais poder comprar o que você quer, tá, você não vai poder mais comprar o que você quer, o teu, nesse cartão, por exemplo, né, ele não, não é se você tem dinheiro na sua conta, ou não tem dinheiro na sua conta, é, o número de pontos de carbono que você pode gastar por mês, tá, eles que te liberam, eles que, eles que determinam, então você não tem, fala assim, peraí, eu ganho meu dinheiro, se eu quero comprar uma coisa, eu vou lá e compro, não, 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 na China, por exemplo, né, o, 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 a primeira coisa, né, essa questão do Bitcoin, né, mas e daí, para a gente se salvar disso, a gente tem que ter um pedaço de terra nosso, ficar lá plantando, colhendo, e ficar lá quietinho, sem depender de banco, sem ter que ter um cartão, como, aí, então, aí, a questão que a gente, a gente chega no que a Bíblia fala, porque, ah, não, seu RG vai ser chip agora, então, eu tenho que morar e viver num lugar que eu não preciso nem do meu RG, eu acho que vai, a gente vai ser salvo desse jeito. Então, a gente chega numa questão bíblica, que é o seguinte, ah, não sei se você já ouviu falar ou não, que vai haver um arrebatamento, é fato, porque é bíblico, que Deus vai tirar a gente, então, tem algumas linhas teológicas, tem uma que fala do pré-arrebatamento, que então, que a igreja vai ser arrebatada antes do começo da tribulação, porque a marca da besta, ela só acontece no meio da tribulação, quando o anticristo já se manifestou, né, então, dois anos e meio, tá, no começo ali, não, no meio, não é metade da tribulação, três anos e meio, são sete anos, três anos e meio, tá, então, a marca mesmo, a marca da besta, só acontece aí, onde vai ser exigido que as pessoas adorem a besta, tá, agora, o que a gente está vendo de novo, né, essa infraestrutura, você tem que criar uma infraestrutura, inclusive tecnológica, por quê? porque essa é a imagem da besta, né, que é, tem a besta e tem a imagem dela, que é exatamente essa coisa que a gente está vivendo da virtualização, que vai controlar se no mundo inteiro as pessoas vão adorar ou não, e quem não adorar, então, então, é essa questão imediata da gente, né, que está ligado ao 5G, está ligado à internet das coisas e tal, mas enfim, então, antes disso, antes da tribulação, antes da marca, né, por isso que eu falo, né, a gente tem que só entender o sinal dos tempos, não é, não é agora, né, mas, está muito próximo, o pré-tribulacionismo que é a que eu acredito, é o que? Que Jesus vai buscar a noiva, a igreja, antes de começar os sete anos da tribulação, por que que eu acredito nisso? Algumas, algumas passagens bíblicas, por quê? Porque a igreja é a noiva, e ela já foi redimida, nós já fomos redimidos pelo sangue do cordeiro, durante a tribulação, as pessoas que não aceitarem a marca da besta, vão ter que pagar com o seu próprio sangue, elas vão ser decapitadas, isso está em Apocalipse 14, então, elas vão ser salvas sim, mas vão ser os martes da tribulação, não é a igreja, a igreja encerrou, a dispensação da igreja encerrou, inclusive, você tem Apocalipse 3, o apóstolo Paulo falando, tem as sete cartas para a igreja, é a única parte no Apocalipse que fala de igreja, depois, no comecinho de Apocalipse 4, João é chamado para os céus, como um representante da igreja, uma tipologia da igreja, e não se fala mais de igreja, você só fala de Israel, só fala dos judeus, entendeu? Então, basicamente, é como a gente volta ali a Daniel, tem a profecia das 70 semanas de Daniel, seria a última semana de anos, desses sete anos, que é para o povo judeu, não é para os gentios, não é para a igreja, é para os judeus, por isso que você tem os 144 mil das tribos judaicas, o Apocalipse, claro, você vai ter muita gente que ainda, de repente, a ficha não caiu, depois do arrebatamento, outra coisa, desculpa, só para corroborar essa questão, por isso que a gente está vendo essa narrativa de UFO, de ufologia, sendo cada vez mais... Lítida. Em televisão, aqui no Brasil não, mas, por exemplo, tem canais americanos, Fox, NBC, que tem matéria, não é nada de teoria da conspiração, falam, não, o exército americano, a marinha americana, já falou de OVNI, eles estão o quê? Preparando, preparando para ter o tal do disclosure, eles têm que, entendeu, para, tem que condicionar as pessoas, não pode, é aquela história, não pode dar uma notícia assim, não, porque vai chocar as pessoas demais, então, vão condicionando a sociedade, mas, tem livros dos anos 40 e 50, do século passado, engraçado lá, do século passado, da galera esotérica, que já fala isso, eu já li, inclusive no meu canal, esses trechos, assim, vários autores esotéricos, falando assim, que vai haver um grande, uma grande, um salto dimensional na humanidade, onde as pessoas que atrasam esse salto dimensional, vão ser recolhidas, é a tripulação, desculpa, é o arrebatamento, entendeu, Marvel, né, o filme, para quantas crianças deu, né, o Endgame, de repente, Thanos, né, ah, some com as pessoas, então, a gente tem visto na cultura, isso é tudo o que, um condicionamento, uma programação preditiva, né, vai condicionando, então, assim, enfim, daí você tem a Midi, que não é quem acredita que é o meio da tribulação, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, e tem as pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final da tribulação, que a igreja vai passar pela tribulação, mas, não pode esquecer o que, a tribulação é o juízo de Deus, né, nós somos salvos, a gente foi salvo do juízo de Deus, pelo sangue de Jesus, entendeu, então, a noiva, né, e tem um paralelo bíblico também, do casamento, várias parábolas que Jesus falava, do noivo e da noiva, né, o casamento judaico, assim, o noivo vinha, ele buscava a noiva de madrugada, escondida, e tinha sete dias que eles ficavam, né, que é a boda do cordeiro, que, enfim, basicamente esses sete anos que vai estar acontecendo a tribulação aqui, a igreja vai estar com Deus, a gente vai estar na boda do cordeiro lá, e a gente volta no final de Apocalipse com Jesus, aí sim, já pra, pra, né, pra julgar, vai ter, enfim, Armagedon, é batalha, né, a final, e aí tem um milênio, mas, mas aí a igreja, ela volta com Jesus, né, então o que, a gente é arrebatado pra voltar com Jesus, assim, não, enfim, eu, 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 pra mim é o pré-tribulacionismo, então, né, voltando a tua questão, sobre o pré-tribulacionismo, ai, o que que eu vou fazer? A gente não tem que se preocupar, porque eu não, eu não vou ver a manifestação do anticristo, e eu não vou ter que, ter que morrer, ter que ser martirizado por não aceitar a marca, porque mesmo assim é melhor, porque Jesus falou, olha, aquele que perder a sua vida por mim, achar lá, ai, aquele que, né, que, como que é o versículo, e aquele que, enfim, reter a sua vida, perder lá, né, basicamente é assim, né, achar a sua vida, perder lá, então assim, se a gente tiver medo, né, e é hoje, até hoje, as consequências, por exemplo, né, você falou, nossa, mas você vai, primeiro, cristão, só por ser cristão, na história da humanidade, sempre foi perseguido, é que a gente estava um pouco acomodado, mas todos os apóstolos foram martirizados, menos João, todos, Pedro, Paulo, Tiago, a igreja, sempre houve perseguição, e até hoje existe aqui, países na África, tem Boca Haram, tem, decapitando cristãos, no Irã, tem uma igreja lá, clandestina enorme, é passiva de morte, na China, as pessoas vão para campo de concentração, entendeu? Então, assim, é, igreja subterrânea, a gente tem privilégio aqui no Brasil, mas, também, vai chegar o tempo, tem uns cristãos, é, que ficou meio frouxo, entendeu, meio, ah, então o cristianismo é ir na igreja no domingo, e, ah, Deus, me dá meu carro do ano, né, eu, ai, Senhor, abençoa, eu quero ir para a Disney com meus filhos, sim, não é isso. E tipo, ah, eu prefiro não falar muito, ah, eu tenho minha fé, mas prefiro não falar muito, justamente para não sofrer essa repreensão, para não ser julgada. e vai ter um momento que você tem que se posicionar, vai ter que se posicionar, e isso já está sendo exigido, já, porque, o que eles fazem, é, é, juntar tudo numa coisa só, então, assim, ah, politizar no sentido, porque, de, outra coisa, né, essa questão política, principalmente, vai, essa dicotomia esquerda e direita, isso é, é, no fundo, no fundo, tá, eu posso, a gente pode, se você quiser, desdobrar isso, mas, é, é, Deus, ou não Deus, tá, é, Logos, o Antilogos, tá, no fundo, é isso, historicamente, a gente, posso falar sobre o Marx, aqui, sobre, de quem, de onde que ele tirou a filosofia dele, é, ele era um satanista, entendeu, entendeu, então, assim, esse movimento, o que, de criar, o que, uma utopia, do Estado, o Estado, ser adorado, como Deus na Terra, né, o Estado, é a marcha de Deus na Terra, o Hegel falou, o que que a gente vê em Daniel, é o que, isso é bíblico, Nabucodonosor, é, a adoração, ele sendo adorado, como Deus na Terra, os Césares, em Roma, eles eram divindade, era o representante do Estado, divindade, faraó, divindade, volta a Nimrod, Nimrod foi o protótipo de tudo isso, Nimrod é o protótipo do ditador global, que era o que, era uma sociedade globalizada, todos falavam a mesma língua, todos tinham tecnologia, para o que, para invadir o céu, e fazer guerra contra Deus, isso a gente lê, é, faz, remonta há muito tempo, remonta, mas não quer dizer que não seja real, e o que a gente vai, os últimos dias, serão iguais aos dias de Noé, Jesus falou em Mateus 24, o mundo já foi julgado uma vez, isso é registrado. E você acha que sempre, por exemplo, numa eleição, para cargos maiores, mais importantes, sempre há um representante de Deus, um representante, e outro, ou outros, do outro lado? a Bíblia, de novo, a gente tem que entender a questão da permissão de Deus, muitas vezes, biblicamente, Deus julgou o povo judeu, através de permitir um rei mau, ou que o povo fosse dominado por um outro país, ele usava, um poder político, terreno, para julgar o povo, para trazer juízo, por quê? Porque eles estavam se corrompendo, eles que, na verdade, eram um povo que, foi criado para servir, de exemplo, para as outras nações, de como se relacionar com Deus, esse foi o propósito da criação do povo judeu, ele tirou Abraão, de uma cultura pagã, Abraão veio de Ur dos Caldeus, Caldeus, é uma cultura pagã, separa esse cara, porque não, vou criar uma cultura, que antes de Abraão, aconteceu muita coisa na história da humanidade, ele fala, não, então, para o ser humano entender, como se relacionar comigo, então, a gente tem todo o Velho Testamento, por isso que a gente vai lendo, tudo isso, está tudo bem, Deus, daí o povo começa a se corromper, porque geralmente, isso é uma coisa do ser humano, está tudo bem, daí começa a entrar em corrupção, aí ele levanta um profeta, porque o profeta confronta, por isso que os profetas eram um cargo mais perigoso, porque o que, os reis mandavam matar, eram apedrejados, ninguém gostava do profeta, ninguém gostava de ouvir, quando ia ter uma desgraça, e por quê? Porque confrontava eles mesmos, a natureza deles, por exemplo, você tem Jonas, Jonas é levantado para falar com os ninivitas, em Nínive, que não era nem judeu, entendeu? Mas porque Deus, misericórdia, então, misericórdia daquele povo, vou levantar, porque senão vai ter juízo, porque Deus é longânimo, ele espera, ele é tardio em irar-se, ele não quer que as pessoas morram mais, Sodoma e Gomorra, por exemplo, quando a gente lê, fala que chegou, chegou ao nariz de Deus, o pecado foi tão grande que, quando os anjos falam, falam para Abraão, peraí, Jesus, tipificado, é uma cristofania ali, e daí você tem os dois anjos que vão lá para Sodoma e Gomorra, para recolher Ló, porque Abraão intercede com Deus, mas se tiver 100 justos, se tiver 50 justos, ele vai reduzindo, reduzindo até, para salvar Ló lá, mas o que, mas então, quando uma cultura se perverte totalmente, a gente não pode esquecer que Deus é santo, Deus, ele é o amor, 100% amor, é a essência do amor, é o absoluto do amor, mas é a justiça também, não é desconectado, então, por isso que Jesus teve que vir antes, como Messias, inclusive, um dos erros dos judeus, é que eles esperavam dois Messias, um Messias filho de José, que era um Messias sofredor, porque você tem várias passagens, eles não entendiam, e o Messias filho de Davi, em vez de, só que é isso, quando Jesus veio, eles acharam que viria assim, o líder político, para libertar eles do Império Romano, não entenderam, não entenderam, não entenderam, os fariseus e os saduceus, porque os essênios entenderam, você tem um grupo de judeus, que se converteram, que eram os essênios, inclusive o João Batista, eles entenderam, que inclusive, você tem os pergaminhos do Mar Morto, que renasceu, encontraram, quando? De novo, em 48, isso é outro cumprimento bíblico, você lê Daniel, lá Deus fala, olha, cele esses livros, não é para você agora, isso é lá para frente, de repente, miraculosamente, Israel volta a existir, de repente, se encontram várias escrituras, que retificam, inclusive, por exemplo, o livro de Isaías, eu vi lá em Jerusalém, livro de Isaías, então é inegável, sabe, a historicidade, porque agora, depois de passado, mais de dois mil anos, já tinha gente no século XIX, falando, ah, é uma teologia, é, inventada, desconstrutivismo teológico, assim, ah, não, isso tudo é mitologia, a gente tem que ir à Bíblia, não, aí encontraram ali, as provas, né, físicas, enfim, a, nem sei o que eu estou, eu já me, você já me fala, a preocupação, não, porque tem gente que às vezes me fala, ai, meu Deus, o que eu, não, tem que ter fé, né, é hoje, é diário, é diário, a tua, a tua confissão de fé, é diária, né, a tua confissão por Jesus é diária, em cada momento, é como, lembra, Pedro, Pedro, fazendo escolhas, né, na prática, é diária, fazendo escolhas, né, tendo essa sensibilidade, para perceber, por que que é só, ah, não, nesse momento, onde eu tiver que aceitar a marca ou não, eu tenho que confessar a Jesus, não, peraí, você já está hoje, confessando Jesus, né, então, não tem diferença, naquela hora, então, e é isso, né, acho que cada um tem que falar, será que se chegasse alguma coisa realmente, agora, de eu ter que perder alguma coisa financeira, de eu ter que abrir mão de alguma coisa, né, por Jesus, será que eu vou fazer isso, Jesus falou, aquele que não, né, não, abandonar, né, seu pai, sua mãe, sua família, por mim, não é digno de mim, né, então, esse é o real cristianismo, né, não é o tanto da conveniência, né, ah, mas se eu, se eu me posicionar assim, então, eu vou ter uma repercussão negativa, negativa o que? Aqui na Terra, temporalmente, que você vai deixar de ganhar um dinheiro, para você trocar de carro, e a tua vida, né, eterna, assim, né, o tal jeitinho brasileiro, virou um jeitinho mundial, né, da humanidade, de tentar, mesmo, mesmo crendo em Deus, sabendo que ele existe, tentar, né, conciliar com as suas próprias vontades, com o próprio ego, com, né, com a nossa própria vaidade, e não existe espaço, para isso, né, quanto mais a gente vai se libertando, mais a gente vai entendendo, são essas escolhas, é abrir mão dessas coisas, que nos dão prazer, que são legais, que está na moda, que vão nos dar mais fama, ou mais dinheiro, essas oportunidades, que parecem, né, ser tão atraentes, mas que não condizem com os valores cristãos, e isso é o mais difícil, mas é o mais necessário, é só assim, para ser salvo, é diariamente fazendo concessões, fazendo escolhas, abrindo mão, colocando... Por que Jesus falou que era muito difícil, né, um rico entrar no reino dos céus? Não é por causa do dinheiro, é por causa do coração, da pessoa, é que é apegada a isso, é apegada a isso, né, adorar mamão, apegada ao material, não entende que isso aqui tudo é transitório, né, e é isso, né, a gente, eu, eu, eu acho que é um privilégio, na verdade, né, porque a gente, aquela história, muitas gerações, ao longo da história, queriam ver cumprimentos proféticos, né, então, eu, é aquela história, né, tudo começa a fazer sentido quando Jesus fala, né, de aquele que está, com sua base, né, fundamentada na rocha, quando vier, né, o maremoto, ele não vai ser levado, né, porque, vai haver, vai haver aí, já está vendo, né, já está vendo, mundialmente, né, a gente vê gráfico de aumento de terremoto, do começo do século passado, né, dos 1900, é assim, ó, é um aumento sísmico, assim, é, é, exponencial, você fala, isso é bíblico, entendeu, tem uma série de questões, então, aí você fala, você está com medo, já teve lá atrás, já teve tsunami, mas exatamente, mas não com essa frequência, não com essa frequência, com essa, com essa, em um mês, o tanto de notícias que a gente já vê, desabou aqui, maremoto ali, tsunami ali, o vulcão, erupção, é tudo ao mesmo tempo, é uma aceleração, é, e mesmo, e mesmo disso, de, de, de sociedade, de tecnologia, de todas essas questões, assim, a gente está vivendo um tempo diferente, assim, sabe, do que, e mesmo quem tem uma, uma idade, você fala, pô, eu lembro de quando eu tinha 5, 10 anos, 20, 30, é, você sente, você sente que, que é um, é um momento diferente, assim, né, vamos dar um respiro, aqui, falamos de assuntos, super importantes, acho que muito relevantes, para o, para o momento atual, para todos os tempos, eu tenho aprendido muito, eu falo aqui no, positivamente, acho que cada, pessoa que vem, me ensina tanto, parabéns, imagina, por tanto conhecimento, por tantos anos de estudo, né, por, falar tão bem, explicar tão bem, para a gente. É, mas o propósito é esse mesmo, né, a gente, porque eu, de novo, né, eu acho que é uma coisa que Deus, colocou no meu coração, assim, sabe, o interesse, de, que é isso, né, quando, isso desde a adolescência, aí eu comecei a ler, claro, não entendia isso, mas hoje eu, falo, caramba, eu li aquilo lá, quando eu era adolescente, e que agora, que conecta tudo, assim, então, e aí é para o propósito, né, para o propósito dele mesmo, né, de, de, eu acredito, né, que o que a gente está fazendo aqui é, é para a glória dele, né, para transmitir a palavra, né, com certeza, vamos falar do seu material, me conta, quantos e quantos, quando começou, quando começou a sua história como escritor, como autor desses, desses livros, as ilustrações, o que, quais são os conteúdos, tá, vou explicar, então, assim, eu, já escrevia na adolescência sem técnica nenhuma, né, sempre li, sempre vi filme, sempre, minha infância era, né, ver filme, claro, jogava bola, fazer esporte, tudo, mas, eu sempre gostei muito de, de, de história, né, de filmes que me emocionavam, ler, ler quadrinho e tal, e aí, né, tanto que eu fui, quis ser ator, né, mas também escrevia, desenhava e tal, aí, quando eu já trabalhava como ator, eu fiz faculdade de cinema, né, aqui em São Paulo, na FAP, cheguei a morar dois anos, nos Estados Unidos, fiz especialização lá na UCLA, em roteiro, e, então, assim, dessas, desses seis que estão aí, o primeiro que eu escrevi, foi, esse, esse que você tá, pegou agora, que chama Um Outro Dia, eu escrevi no ano de 2000, só que como teatro, como peça de teatro, eu participei de um concurso do Ministério da Cultura, né, era um concurso chamado, do Concurso Nacional de Dramaturgia, e eu ganhei o concurso, né, eles deram o tema, no ano, era, você tinha que abordar droga, né, então, é uma história que eu gosto demais, né, e, mas não foi o primeiro que eu lancei como quadrinho, foi, né, a primeira história que eu escrevi, e logo depois, quando eu ganhei esse prêmio, que eu já trabalhava como ator, inclusive, foi na época, mais ou menos, que a gente fez a novela lá, que me deu, vamos dizer, coragem de investir mais nessa questão de escrita, profissional, entendeu, né, buscar, também, além da minha carreira de ator, fazer mais isso, enfim, daí fui morar nos Estados Unidos, né, eu fui em 91, desculpa, 2001, fiquei de 2001 a 2003, quando eu voltei, continuei trabalhando como ator, mas eu já tava, não, agora eu quero escrever, né, cinema, 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 aí, o segundo roteiro que eu escrevi, é de um vermelhinho que tá aí, que chama Knock Me Out, que escrevi em 2004, que eu, né, queria contar um pouco da minha experiência de ter sido estrangeiro nos Estados Unidos, e claro que eu criei um, né, um cenário, um universo, onde, na verdade, o protagonista é um lutador de jiu-jitsu, que vai, é, participar de um evento de MMA, mas é uma homenagem que eu faço a todos os filmes que eu cresci assistindo, que eu sempre gostei, Rock, Karate Kid, e agora, né, com Cobra Kai, que tá na moda também, quem gosta, todo esse universo, então, é um romance, mas, claro, né, como eu falei antes, todas as histórias que eu coloco, ela tem, ela tem uma moral, ela tem os personagens, eles têm que resolver os conflitos internos dele, de uma forma moral, então, eu toco, por exemplo, né, todos eu abro sempre com versículo também, é, eu falo, não é, é pro público secular, porque eu quero falar com quem, olha aqui, provérbios aqui, eu quero falar com quem não compraria um material, vamos dizer, cristão, sabe assim, então é pra todo mundo, mas a mensagem sempre tem uma reflexão pelas decisões dos personagens, né, pelo, o que que eles escolhem dentro da história, né, não é nada, nunca é nilista, né, porque eu acho que tem muita arte que, no final, não te oferece nenhuma solução, né, porque, enfim, né, eu até entendo, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração, se o cara só tem desespero e, né, e até a desesperança, ele vai botar isso na arte que ele faz, né, enfim, aí eu escrevi esse em 2004, como roteiro de cinema, aí depois eu comecei a escrever o Aurora, meio que simultaneamente, mas o Aurora já me levou bastante tempo pra escrever, por quê? Porque é uma história onde eu abordo teoria da conspiração, que chamam de teoria da conspiração, mas toda essa questão geopolítica, falo de tecnologia, falo de ciência, falo de sociedades secretas, claro que, né, com emoção, com, né, com muita gente lê, chora, depois me escreve, pô, me emocionei e tal, mas era já um universo um pouco maior, assim, onde eu tive que pesquisar muito, desde oncologia, até astronomia, coisas que eu realmente tive que gastar tempo pesquisando, né, pra fazer uma história coesa, uma história que tivesse sentido, né, enfim, tudo como roteiro de cinema, daí que foi, eu fui, durante os anos, enchendo a minha gaveta de roteiro de cinema, né, aí em 2006, eu escrevi o Comunhão, tá, e a ideia era pra que virasse filme, tudo, sempre foi filme, a princípio, né, aí em 2006, eu escrevi o Comunhão, que é esse maior, tá, que é uma história de suspense, com terror psicológico, mas que, com uma mensagem também, né, de transformação, foi interessante porque, né, eu tinha alguns amigos nos Estados Unidos, né, que trabalhavam lá nos estúdios, e, e, um amigo, eu já tinha escrito, o Aurora, na verdade tinha escrito o Knock Me Out, eu mandei pra ele ler, e ele gostou, mas ele falou, por que que você não escreve um filme de terror? Eu falei, terror, né, porque, né, não, ele falou, não, porque, geralmente são os filmes que são, mais, mais produzidos, assim, tem muita produção e são filmes baratos, geralmente, então, muita gente começa a carreira lá, escreve, através de filmes de terror, porque tem uma demanda grande e tal, eu falei, tá, foi um desafio pra mim, né, pegar um tema que não era muito, porque os outros sempre eram temas que me despertavam, né, eu falei, então, legal, mas daí vai ter que ter alguma coisa que faça sentido pra mim. É, porque normalmente os filmes de terror não vêm com uma mensagem boa no final. Nenhuma, exato, né, no final, você morre, o mal vence, geralmente, né, exatamente, então, exatamente, eu peguei todos esses, esses clichês do filme de terror, clichê no sentido de coisas que acontecem, a mocinha e tal, mas eu subverti isso, e não vou dar spoiler pra você, mas então, é uma mensagem exatamente de vencer o mal, entendeu, tem decapitação, é, o bicho pega, eu falo, eu brinco que é o meu livro de Jó, porque a personagem chama Amy, né, ela, ela come o pão que diabo amassou, mas enfim, mas é essa coisa de você, sabe, enfrentar, é tipo o livro de juízes na Bíblia, sabe, que é pesado, mas assim, então, e tem essa, essa redenção no final, e tem essa coisa de você, né, do, 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 e tem uma coisa também que eu acabo falando da falsa religião, tem uma coisa que eu coloco aí também, da, do, do falso cristianismo, entendeu, do engano, na verdade o vilão, ele é um falso profeta, então, é uma história que eu gosto bastante, assim, daí eu escrevi isso em 2006, mas tudo ainda em roteiro, não existe muito material assim, né, não, eu nunca vi, não, vou falar a verdade, é, e aí que aconteceu, né, eu, eu meio que fiquei cansado de, porque de cinema, é, é muito difícil, agora, se Deus quiser tá tudo certo, que em breve eu acho que vai ter o meu primeiro projeto que eu escrevi, que, né, vai, vai sair no cinema e tal, mas, em 2009, quando já estavam, né, já tava tendo muito filme adaptado de quadrinhos, filmes, né, de super-heróis, tudo que, já, né, tinha já há bastante tempo, mas daí começou a ter mais e mais ainda seriado, um monte de coisa, eu falei, por que que eu não, de repente, faço o caminho contrário, né, em vez de adaptar quadrinho pra cinema, eu pego o meu roteiro de cinema e transformo em quadrinho, né, mas ainda em 2009, eu não sabia muito bem como produzir, né, como formar uma equipe de artistas, como, né, publicar, e demorou mais um tempinho até 2014, quando finalmente eu consegui lançar o Aurora, né, o que foi o primeiro que eu lancei, então, não na ordem de escrita, mas de lançamento, foi o Aurora, que fez muito sucesso, né, e o pessoal já começou a falar, poxa, tem continuação, tem continuação, eu, eu não, e aí eu abordo muita coisa já, tá, disso, de transumanismo, tá, disso, dessa questão do, do complexo industrial militar, eu falo do DARPA, falo de muita coisa, que eu já, né, de estudo, que eu sintetizei e coloco aí como história, então, pra quem, de repente, é uma, é uma coisa divertida, mas que introduz realmente bastante conhecimento nessa questão, né, quem, outro dia me mandou uma mensagem de um professor, lá de uma universidade da Bahia, que comprou, ele leu, e ele falou, cara, você já fala de, ele ficou, né, eu falei, que bacana que você lê, você, quase em verdades, são histórias que você, a história é criada, com fatos, exato, reais, aí, aí, depois em 2017, eu lancei o Comunhão, né, aí, lancei como quadrinho em 2017, aí, em 2018, eu lancei o, um outro dia, né, o que é o, esse preto, em 2018, né, que, então, 18 anos depois de eu ter escrito, se materializou, então, né, muitas vezes o pessoal que, que me pergunta, ah, eu quero escrever, eu quero, eu falo, olha, nunca, nunca abandone suas ideias, né, sempre guarde, porque levou 18 anos, mas, né, realizou, foi materializado, depois, em 2019, eu lancei o Caos, que é a continuação do Aurora, né, a segunda parte, onde eu falo mais ainda, cito o Bilderberg, cito os globalistas, aí, eu entro mais, olha, é uma coisa que eu me, porque eu escrevi em 2016, mas só consegui publicar, né, em 2019, porque eu queria publicar outros antes, mas, eu já falo da, de tatuagem eletrônica, tá, deixa eu mostrar aqui pra você, já, já, já falo de, de pandemia, jura? sério, tem umas coisas que eu fico surpreso, eu falo, cara, Deus é, ó, aqui eu já, já falei de, já falava de pandemia, olha, aqui, de, dessa, marcação eletrônica, tá, ó, deixa eu te mostrar, sim, olha aí, lê, lê aqui, lê aqui, para você ver, eu estou sem óculos, eu não vou conseguir ler essas letrinhas, juro, tá bom, mas, enfim, então, já, 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 já tem essa, tá, vou ler aqui, só para o, então, assim, os títulos grandes, é, daí, o personagem pergunta, né, por que a marcação eletrônica, né, daí, a, a, a policial, né, do FEMA, ela fala, é chamado, identificação global, já foi implementado nas áreas urbanas, e agora estamos alcançando as reservas indígenas, e as comunidades mais afastadas, aí, o personagem, que é um cientista, ele responde, né, entendi, obrigado, obrigado, mas não estamos interessados, daí ela fala, é obrigatório, ele fala, obrigatório, qual é o motivo? Ela fala, aumento do terrorismo e imigração ilegal, uma política de vigilância mais restrita foi implementada, e a, a identificação global unifica todos os documentos em um só, facilitando a localização de qualquer indivíduo ao redor do mundo, além disso, podemos monitorar a qualidade da saúde da população, em prevenir qualquer epidemia, eu escrevi em 2016, assim, mas, entendeu, é, é muito interessante, então, assim, né, essa é a segunda parte, onde eu exponho mais essa estrutura de poder, né, do, da, enfim, que o pessoal precisa ler, mas, né, gente, eu já estou querendo, ler todos, daí, em 2020, eu lancei o Knock Me Out, né, esse, eu lancei em 2020, e ano passado, em 2021, eu lancei o Ômega, que fecha a trilogia do Aurora, onde, aí eu falo mais ainda da questão de, de tribulação, de escatologia, e, inclusive, também dessa questão oculta, vamos dizer assim, de como essa galera dessa elite, quais, qual é a, vamos dizer, o lastro, o arcabouço oculto deles, né, o que que eles acreditam, quais são as práticas, né, enfim, então, é um material que, eu entendo, que, na verdade, Deus, de novo, me conduziu ao longo dos anos, para fazer, que eu achava também, que estava fazendo coisas, porque eu queria, porque, mas eu, eu sei, foi te preparando, foi um processo, né, inclusive, pelo retorno que eu tenho das pessoas, por exemplo, né, o outro dia, que eu abordo questão de, de droga, de sexo, de política, de lacração, muito, para um jovem, já teve jovem que me escreveu falando que estava pensando em suicídio, sabe, que através da leitura fez com que ele refletisse, assim, então, é aquela história, né, o espírito que habita em mim, eu acredito que, também, tá, tá aí, entendeu, e, então, assim, é um material que, e onde as pessoas podem encontrar? Olha, eu já, primeiro eu colocava em banca, em livraria, mas, né, ninguém mais compra em banca, as livrarias estão em inadimplentes, então, hoje eu vendo através das minhas redes sociais, diretamente, sim, né, que é muito legal, porque eu posso também ter um contato com as pessoas, né, pode tirar dúvidas, ah, fala mais disso, e mando, e mando também com dedicatória, mando para o Brasil inteiro, mando para outros países, né, eu acabei de mandar para o Japão, né, já mandei para a Europa toda, Estados Unidos, enfim, então, assim, tem o meu Instagram, que é o arroba felipe underline folgose, tem uma página no Facebook, chama Aurora HQ, HQ é de história em quadrinho, abreviação, então, Aurora HQ, tudo junto, tudo junto, e tem um e-mail, porque tem pessoas que também não, não usam a rede social, que é ffolgose, número 1, arroba gmail.com, então, só mandar uma mensagem, e eu envio para o pessoal, pelo correio, você está tendo tempo de escrever mais, ainda? Então, é algo que não cessa, ou você espera um momento para ter uma inspiração maior? É, eu, cada vez mais, né, tenho, buscado, orar, para que Deus, me diga, qual que é o momento certo, assim, sabe? Então, assim, para mim, fechar esse ômega, para mim, foi um fechamento de sete anos, e de fechar essa trilogia, então, assim, eu tenho já, como eu falei, outros roteiros, tem esse que está para, aquela história, quase tudo certo, para a gente, para virar filme, e tem outras duas que eu, que eu tenho vontade ainda, que eu tenho já, uma que eu já comecei a escrever, e tem uma outra história que, que eu estou já, também na, vamos dizer, na agulha, a bala está na agulha, mas é isso, eu estou, eu estou, eu estou, eu tenho, quer dizer, já estava, e cada vez mais, assim, sempre sensível, assim, para, o direcionamento, para direcionamento, o que eu tenho que fazer, assim, cada ano, o que Deus quer que eu faça, sabe, assim, então, de novo, né, eu, eu, eu creio que, e como você vai sentindo esses sinais, assim, que muita gente fala, eu não sei, quando é, quando não é, assim, é através dessa, essa sensibilidade, tem várias coisas, né, tem sonhos, tem sinais, tem pessoas que do nada, às vezes, te mandam uma mensagem, falam com você, e aquilo faz tudo, de um jeito diferente, você falou, opa, essa veio de cima, mas além disso, tem o que, né, o que a Bíblia diz, que a paz de Deus é o árbitro, dos nossos corações, então, eu tenho uma coisa muito, né, já há anos, de buscar, desenvolver, esse, ouvir, ouvir, né, o Espírito Santo, assim, essa, essa voz interna, sabe, né, essa, que é uma sensação, assim, às vezes tem, pode ser audivelmente, né, pode ser audivelmente, eu já, eu já tive uma história engraçada, inclusive, quando eu estava na fazenda, né, de, de, de ouvir, que não, pra mim, não é muito comum, né, tem gente que tem muita coisa sobrenatural, assim, pra mim, não é muito comum, assim, mas eu, eu tive ali, é, realmente, Deus falando, assim. Como que foi, aliás, eu ia até te perguntar. É engraçado, porque, ó, gente, eu fui participante da fazenda, você ficou, em segundo lugar, vice-campeão, eu também, eu fui campeã da fazenda, da número dois, passei pela mesma, a experiência, porque é uma experiência humana, a gente participar de um reality como esse, como foi a sua vivência lá dentro, você faria hoje, de novo? Olha, se fosse, de novo, se fosse Deus falando, não por questão profissional, nenhum por, né? Tinha que ser uma coisa muito assim, ó, você vai aqui pra, sei lá, pra testemunhar, pra dar, pra falar de Deus, pra sei lá, né? Mas, foi, foi uma época que eu não tava na igreja, né? Eu tava, eu tava ainda brigado com Deus, né? Quando eu saí da fazenda, que também, que eu, né? Eu lembro que eu falei que um namoro que deu errado, sim. Um dos fatores de ter dado errado foi a fazenda, apesar de eu não ter feito nada na fazenda, né? Mesmo assim, teve uma prova, que, que, você tinha que, primeiro, escolher, pra ganhar um carro, você tinha que botar a mão, numa caixinha, que você não via, pra tirar o número, pra ver quem podia escolher primeiro, tinham várias chaves, tinham duas fileiras de chaves, numa, num quadro, né? De chaves, que ganhava o carro, quem fosse a primeira pessoa que escolhesse a chave certa. Então, primeira coisa que foi assim, eu tirei já, a primeira, a primeira, foi o primeiro pra escolher, né? Quando, quando foi, eu já tirei o primeiro. Mas, olha, sério, as pessoas, é verdade, tá? Eu acho que eu também nunca contei isso publicamente, contei já pra pessoas, né? Amigos, assim, mas, quando eu olhei no negócio, eu vi a chave iluminar. Olha. E não, eu vi a chave iluminar. Eu vou contar daqui a pouco o negócio. O meu foi de uma torta, uma torta. Sério? Tinha, não sei, tinha, acho que, dez chaves em duas fileiras de cinco, ou sei, não lembro agora, mas tinham várias chaves. E a chave, eu vi a chave iluminar. Então, e na hora, eu senti no meu coração, eu falei, e daí, batata, eu peguei a chave, fui lá, virei, ligou o carro. Então, pra mim, foi uma engraçada, que foi uma, muitas coisas, eu tava lá na fazenda, a fazenda também foi um processo muito de, acho que preparatório, Deus já tava me preparando ali pra, pra, pra voltar pra igreja, assim, pra voltar pra Jesus, né, pra voltar pra, teve muitos momentos ali de, 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 porque, é aquela coisa de você também tá num, artificialmente, sozinho, né, apesar de você ter as pessoas, tem vários momentos ali, que eu, muitas vezes, tinha momentos que eu, eu me senti sozinho o tempo todo. tinha muitos momentos que eu ia lá, né, que eu, eu tinha uma coisa de ver o pôr do sol, então, assim, eu, eu, tava de mal com Deus, não é que eu acredite, eu, 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 eu tinha, eu tava magoado, então, assim, tava, sabe, mas não é que eu não acreditava, eu acreditava, só que eu não, eu não queria, não queria dar o braço a torcer, sabe, então, assim, ali, por incrível que pareça, né, você fala, num trabalho, num programa de televisão, teve muitos momentos ali que, que eu sei que ele foi já me, me amolecendo, assim, sabe, me preparando ali. Você acha que você foi mais longe por isso? Não sei, não sei, é, eu acho que, talvez. Porque eu percebo muito, é, a necessidade do, de ter um certo equilíbrio emocional, nesse tipo de programa, assim, né, e talvez o seu jeito, mais tranquilo, mais pacificador, é, vai, isso faz com que você se desestabilize menos, sim. Num programa que tem altos e baixos, que você vai vendo pessoas se descontrolando com facilidade, não é? É, eu tentava, logo, logo meio que no começo, né, tentei evitar esse tipo, principalmente de gente te envenenar, entendeu? Que, depois eu comecei a entender que, vários momentos, como eu, procurava, né, não entrar em questão de fofoca, pra mim, eu tava trabalhando ali, tinha as provas, e era legal, mas eu não queria ficar essa coisa de ficar tramando, ficar armando, entendeu? eu também fiz. Então, teve a primeira, a primeira vez que, acho que foi quando teve a primeira roça, né, que teve que, foi o Brito Júnior e tal, que tem aquela coisa de votação e tal, logo, logo quando acabou a votação, a primeira votação, eu tava tranquilo, mas daí vieram me falar, olha, tão falando de você dentro lá, porque você escolheu tal pessoa, e eu fui tirar satisfação ali, e depois eu entendi, falei assim, não, tá tudo errado, entendeu? então, depois, a partir de então, todas as vezes que alguém vem a me, vem a me querer, olha, tem falando, eu falei, ah, tá, deixa, beleza, e pronto, né, então, mas não sei, foi uma experiência bacana, eu, 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 acho que tudo, tudo é válido, assim, né, você assiste hoje? Não, nunca, eu nunca tinha assistido, e nunca assisti depois, não é, não faz a minha, não me agrada, assim, mas, ter participado foi bacana, foi legal. O que você consome, assim, na televisão? Eu não assisto mais TV a cabo, TV aberta já tem, acho que uns quatro anos, assim, nem tuas cenas de novela, quando você, daí eu assisto, eu procuro na internet, pra ver, pra ver meu trabalho, assim, mas hoje, assim, né, vejo filmes, e algum seriado, e tal, mas eu assisto muito, muito documentário, muita pregação, muita, muito, muito assunto, isso, assim, de histórico, assim, de história da igreja, muito no YouTube, muito no YouTube, eu fico pesquisando, muita, muita questão, e agora, e na verdade, também, eu vejo menos TV, eu leio muito, assim, eu também, eu sempre li, mas, hoje em dia, eu, eu, eu prefiro passar duas, três, quatro horas, lendo, as pessoas, ah, eu canso, não, você cansa, porque você está desacostumado, você não está, né, então, eu gasto muito mais tempo, a mesa de cabeceira, do quarto, eu tenho que ter uma mesa de jantar, daqui a pouco, do lado da mesa de cabeceira, de tanto livro, sim, eu, eu, eu sou enlouquecida com leitura, eu sempre li, desde criança, né, eu acho demais, mas, eu, eu sempre, também, consumia muito, audiovisual, né, sempre gostei muito, continuo, mas hoje, menos, assim, então, de novo, a minha, por exemplo, quando eu resolvo as coisas que eu tenho que fazer, chega, sei lá, sete horas, se não é que é uma hora, é uma hora que eu vou ler, depois que eu, que eu leio, 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 canso, aí, eu vou ver se, tem alguma coisinha pra ver e tal, ou da vista, cansa praticamente, você não usa óculos ali? Eu uso pra longe, pra dirigir, mas pra, pra ler ainda, ainda, que coisa boa, porque, pra quem gosta de ler, usar óculos, é, mas, mas eu sei que, a idade chega, a idade chega, já chegou, antes da minha, eu tô com, vou fazer 46 esse ano, e meu óculos já veio antes, mas uma coisinha, por exemplo, que eu tenho gostado, que eu descobri aí, né, durante a quarentena, tem uns seriadinhos coreanos, no Netflix, que cara, é tão, é tão, os valores são tão legais, eu acho que eu vi alguém assistindo, é muito bonitinho, tem, ah, tem um que é, chama Pousando, eu já recomendei no meu, chama Pousando no Amor, tem um que eu tô vendo agora, que é, acho que é Nosso Eterno Verão, cara, é tão bonitinho, é tão, e é tão, sem, sem lacração, assim, sabe, é, é muito bonitinho, tem um que é hometown, tchau, 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 tô fazendo propaganda aqui de graça, mas, é uma coisa que é, eu, eu falo, cara, a cultura lá, coreana, tem uma coisa muito legal de respeito aos mais velhos, assim, é um país também que tem um cristianismo lá, é muito, muito forte, né, muito grande e tal, mas, é um material que, assim, né, porque tem tanta porcaria, né, tem tanto lixo, que, quando você quer, principalmente, se você vê aquela barra, assim, os mais vistos, os mais indicados, você olha, você fala, gente, tá difícil. Então, eles, assim, um ou outro, que eu vi alguma coisinha, assim, dessa questão de lacração, de tal, mas, a grande maioria não, é sempre, sabe, família, né, bons valores, assim, você viu recentemente, aquele não olhe para o alto? Vi, não olhe para cima. não olhe para cima. Eu fiz, inclusive, um vídeo no meu canal, comentando. Não é, eu achei até, eu achei super interessante, nos tempos atuais, eu achei super ousado, com atores super conhecidos, passando uma mensagem, que aparentemente, né, de brincadeira e tal, mas passando uma mensagem, tão importante, que é os dias atuais. A arte, você pode, você pode ler de várias formas, né, depende do, do leitor, né, é aquela história de ser subjetivo. teve gente que assistiu falar, achei uma porcaria, não sei o que. tem gente que eu já vi, muita gente, né, da esquerda, falando, não, é um filme que vai contra, ridiculariza, né, a direita e tal. Na verdade, eu acho que a mensagem, eu li, e é o que eu falei, que eu acho que cabe essa leitura, de que, no final das contas, você tem um final ali, eles em família, orando, entendeu, né, você tem um personagem ali, que ele é um, era um rapaz que cresceu na igreja, ele fala, eu cresci, e ele era o cara mais espiritualizado, enquanto os outros estavam todos desesperados, ele era o cara que, estava mais centrado, então, apesar do, o Adam McKay, eu sei o diretor, eu já vi vários outros filmes dele, ele mesmo, eu já vi entrevistas dele sobre o filme, falando que, não, é, não é meio, lacrador, assim, então, mas a mensagem está ali, você pode ver essa mensagem, e uma mensagem também disso, de, quando você é confrontado com a tua finitude, o ser humano ser confrontado com a sua finitude, né, como é que você lida com isso, né, você lida, não olhando para cima, né, porque, tinha dois grupos ali, ah, olhe para baixo, que eles falavam, os políticos, e, o que a galera fala, não, olhe para cima, para você ver a realidade, e a Bíblia diz o que, né, olhe para cima, olhe para cima, exatamente, e lá, enquanto, e no desespero, ah, não vou olhar, vou beber até cair, né, tem vários, né, tem gente que, vários personagens que lidam de formas diferentes, né, entra no hedonismo, né, a âncora do telejornal, né, outros ficam no materialismo, o filho lá da, 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 da presidente, né, e tem, e a galera que não, a gente olha para cima, né, então, tem um, tem um trecho na Bíblia, né, que também diz isso, né, fala assim, ah, que eu, eu, eu falei inclusive no vídeo, que eu não lembro agora se é Lucas, qual que é o trecho, mas que fala assim, quando, quando você ver essas coisas, olhe para cima que a sua redenção se aproxima, né, em inglês é, redemption's drawn near, então assim, é literalmente isso, né, olhar para cima, e a Bíblia fala que Jesus vai vir nas nuvens, né, a gente vai ver a, né, eles dando um aviso super importante, para quem não assistiu, assista e veja com estes olhos, assim, porque é muito interessante, eu, eles avisando o fim dos tempos, por mais que os caras não quisessem, de repente eles, ah, a gente vai mandar uma outra mensagem, mas, para mim, estava lá essa mensagem, eles querendo passar ou não, você tem essa mensagem de, de, que isso, né, vai haver um final, um final da história, e que o ser humano tem que, que além de ser um, não precisa ser uma catástrofe, a gente, às vezes as pessoas esquecem isso, ah, o asteroide, ou, né, o final dos tempos, o apocalipse, é a nossa vida, ninguém, né, aquela história, né, ninguém sabe, se vai acordar no dia seguinte, né, ninguém, e nosso encontro, isso é, isso é, né, e eu falo muito disso no outro dia também, que tem muita dessa questão, de, de, da nossa, do nosso, se tem uma, né, uma certeza, que é, isso é clichê, mas é verdade, né, uma certeza que a gente tem aqui, a gente vai se deparar com isso, o cristão, não tem medo, né, o cristão, porque a gente sabe, que na verdade, isso aqui, é o transitório, né, o que é eterno, né, o que é permanente, o que é real, né, o que, ah, mas isso é coisa de cristão, tá, então, Platão falava que, a teoria das formas, que isso aqui, é transitório, e ele não conseguia ir além só, mas ele, tá, então, é, e muitas vezes, essa superficialidade, como a gente viu no filme, notícias, né, superficiais, acabam tirando a nossa atenção, né, então, que a gente não se esqueça do que, da onde a gente, realmente, deve focar, nossa atenção, colocar nossa fé, colocar, aprender, sim, inclusive, tem uma coisa que eu falei no vídeo, que poucas pessoas, né, você tem um personagem que é o cara, que é como se fosse um, uma composição desses bilionários da tecnologia, né, do, do Bill Gates, do Jeff Bezos, do Elon Musk, todos esses juntos, né, aquele personagem, que é o que? Um transumanista, que ele, né, ele quer viver pra sempre, através da tecnologia, e tem, né, uma cena que ele fala, nós vamos passar pelos, pelas, pelas torres de Joaquim e, e Boaz, que são as torres maçônicas, eles, eu falei, cara, os caras, nada num filme é colocado à toa, nada que, num filme tem muito processo ali, pra chegar, então, aquilo foi colocado de propósito, então, eu não sei, várias coisas que eu vi ali, vamos dizer, a crítica feita à mídia, sabe, como a mídia trata os assuntos, né, a questão política também, sabe, como esses interesses manipulam a realidade, e no fundo, nos Estados Unidos, os canais, vamos dizer, de mainstream, eles criticaram, eles não gostaram do filme não, eu não sei nem como deixaram esse filme acontecer, pra falar a verdade, porque é o filme que realmente, mostra, de certa forma, essa estrutura de poder, assim, sabe, né, de como, eles tentam manipular, a sociedade, né, a opinião pública, entendeu? É, não é um cometa, gente, que tá passando, não, tem coisas, né, maiores, né, Felipe, quero que você deixe uma última mensagem, pra todo mundo que tá te assistindo, que já foi super edificado, que já aprendeu tanto com você hoje, a gente espera poder trocar mais informações ainda, nos teus canais, aqui com a gente, mas deixa uma mensagem pra todo mundo que, que te ouviu, que aprendeu com você hoje. Bom, primeiro, né, fico feliz, né, se aprenderam alguma coisa, né, mas enfim, é, né, eu agradeço o primeiro convite de vocês, é, era, era isso, né, era a gente poder conversar, né, e falar, e falar de Deus, basicamente, e que, se o pessoal se interessou, né, nesses assuntos, de novo, né, eu tenho esse canal aí, desde 2018, que tem muito material, né, que o pessoal pode se aprofundar, com bastante tempo, sabe, de, né, de, porque tem coisas, coisas que, não dá pra, né, realmente, são assuntos que, são, se desdobram, né, então, isso é uma coisa, segunda, né, também, conheçam, né, esse material, que muita coisa também, tá, vamos dizer, sintetizada aí, de uma forma muito bacana, com história, né, nesse material, e vai ser um prazer falar com todo mundo, e, e, novamente, né, agradecer, agradecer a Deus, né, não sei se vocês, tem o hábito de encerrar com uma oração aqui, mas se, se a gente puder, né, terminar com uma oração, vamos, claro, você conduz, pode conduz, então, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, por essa tarde, pela vida da Karina, pela vida das pessoas, de toda a equipe aqui, por esse canal, pela, pelo que, tu moveu o coração deles, pra, pra começar esse trabalho, de, de falar, do teu amor, de, levar, o teu evangelho, que é, as boas novas, da salvação, que nós podemos, ter salvação, que, por mais que o mundo, esteja, é, cada vez mais, é, precipitando, pro, pro mal, nós, temos uma alternativa, que é a mais importante, que é, é, ser, o teu filho, ser um cidadão do céu, e, e termos a nossa, abençoada esperança, de que a gente, é, vai estar, contigo, um dia, face a face, já estamos aqui agora, espiritualmente, já somos, filhos, de Deus, na tua, membros da tua igreja universal, aqui, na terra, do corpo de Cristo, mas, maranata, Cristo vem, e vamos, estar face a face, amém, te louvo, te agradeço, e eu peço, Senhor, que tu, venha tocar no coração, de cada pessoa, que, que tem assistido, essa conversa, que, se ela, esteja, num momento, de, de dúvida, mas, que ela, que ela, esteja, se abrindo, para ouvir a tua voz, que ela, faça, Senhor, uma oração, simples, dizendo assim, Deus, se manifesta, eu quero te conhecer, Jesus Cristo, entra na minha vida, eu me entrego a ti, eu peço a ti, perdão dos meus pecados, eu me arrependo, e eu quero, ser transformado, pelo teu Espírito Santo, eu te louvo, Pai, por cada vida, e pela tua obra, em nome de Jesus, amém. Amém, eu quero agradecer, Senhor, por mais uma vez, podermos falar, da sua palavra, podemos falar, de transformação, do seu amor, e como você faz, diferença na nossa vida, Senhor, eu te amo tanto, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso amparo, obrigado, Pai, continue usando, a vida do Felipe, grandiosamente, para a tua honra, para a tua glória, manifesta o teu poder, no coração de cada um, que ouviu esse podcast, hoje, para que eles se transformem, para que eles sintam, a tua glória, em suas vidas, para que eles tenham prazer, na tua sabedoria, no teu conhecimento, para que eles, se enchem, da sua palavra, para que eles, coloquem em prática, nas suas vidas, e vejam, a sua glória, Pai, abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos, hoje, todos os dias, para que a gente, jamais, perca de vista, a tua salvação, para que a gente, jamais, se desconecte, a tua força, Pai, obrigada, obrigada, por esse, positivamente, por esse podcast, por essa, oportunidade, de transmitir, a tua palavra, mais uma vez, que todos vocês, que nos acompanharam, sejam mais, do que abençoados, e sintam, o poder de Deus, em suas vidas, o poder da transformação, do amor, é isso que eu mais desejo, muita fé, perseverem, persistam, e continuem, na presença de Deus, um beijo, e até o próximo, Positivamente, Positivamente, H unchecks, Westminster, ela, semane, e na presença de Deus, humb, eu, Amém.